Boa tarde a todos os senhores e senhoras, senhores e senhoras, deputadas. Encontra-se a disposição dos senhores deputados, cópias da ata da sexta reunião. Deputado Anaías, Anaías quer se manifestar? Dispensa, por favor. Não havendo discordância, dispensada a leitura da ata. Querido deputado João Anaías. Em discussão, não havendo direito de discutir, em votação, aprovado. Informe que a lista resumida dos expedientes recebidos pela comissão encontra-se sobre a bancada. Também está disponível a lista com os estudos e publicações recebidos pela comissão de vários órgãos públicos, para os quais foram solicitados documentos por indicação do relator. Ordem do dia. Informe que não foram apresentados os requerimentos para serem apreciados na reunião de hoje. Dessa forma, daremos início à audiência pública interativa, para tratar do tema transparência e mecanismos de controle, gestão e eficiência para o SUS. Com os seguintes palestrantes, a quem convida a tomar lugar à mesa com muita honra e alegria. O senhor Valdir Agapito Teixeira, secretário federal do controle interno. O senhor Valdir Agapito Teixeira, secretário federal do controle interno. Bem-vindo. Esse pessoal está contigo, os outros dois estão contigo. Estão mesmo. Pode sentar aqui. Enquanto esse também está no plenário, o senhor Elzli Alexandre Tavares, coordenador de aula de auditoria da área da saúde. Obrigado pela presença. Convido a senhora Adelina Maria Melo Feijão, diretora substituta do Departamento Nacional da Auditoria do SUS, DENASUS, representando o DENASUS e a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde. Seja, convido também a senhora Jovita. A senhora Jovita José Rosa, diretor de Relações Sociais, Públicas e de Comunicações e representando também a União Nacional dos Auditores da União SUS. Aliás, está aqui uma grande representação dessa excelente área técnica e fundamental da Auditoria do SUS. Está presente aqui a Solimar Mendes, a vice-presidenta da UNASUS. Esse grupo guerreiro, deputado Rogério, deputado João Ananias, deputado Bernadette. Nós temos que ajudá-lo lá no Senado, que nós votamos aqui, depois de um trabalho muito forte da UNASUS, o projeto que valoriza os auditores e está lá no Senado e está precisando de adubagem. Cada palestrante terá 15 minutos, podendo ser prorrogado por mais 5 minutos. Com a palavra, o primeiro palestrante, o representante da CCGU, o senhor Valdir Agapito Teixeira. Com a palavra. Boa tarde a todos, deputado Tarcísio. Por gentileza, apagar a luz lá aqui, para ficar mais nítido. Os demais deputados presentes, representantes aqui da UNASUS, do Ministério da Saúde. Vou fazer uma presença. Tem microfone avulso? Tem. Ou tu preferes aí? Fique. Passa mais para cá. A linha de lina, ó. No lado da jovita, por gentileza. Esse deputado vai sentir melhor se vai na frente. Isso, perfeito. Precisa. Bem, então o... Eu trouxe aqui uma breve apresentação, para alguns pontos apenas de reflexão, porque em 15 minutos não dá para muita coisa, mas pode passar. Como é que está o som? Está horrível? Alô, alô, alô. Está bem, melhorou. Bem, então nós vamos falar um pouco do controle interno no Ministério da Saúde e no SUS, destacando que no Brasil nós temos três níveis de controle. O controle interno do gestor, que executa em qualquer dos níveis. O controle interno dentro do Ministério da Saúde, do qual o Dana-SUS é cabeça do sistema e tem um papel importante. E nós, que é um controle interno de supervisão de todos os ministérios. Então, e nós vamos trazer alguns pontos de reflexão, de relatórios, de trabalho já encaminhado ao ministério, visando aumentar a transparência, os controles do Ministério da Saúde na questão do SUS. Pode passar. Controle em primeiro nível do gestor. Pode passar. Vou muito rápido aqui, eu quero... Aqui apenas relembrando que o decreto-lei 200, quando tratou da descentralização, já garantiu essa responsabilidade de quem transfere. A gente também tem o poder de orientar, de acompanhar, de avaliar e tal. Esse é um papel importante que o Ministério da Saúde tem que zelar por isso. Quer dizer, não adianta monitorar passivamente sem intervenção. Então, a gente tem depois aqui alguns exemplos, eu queria chamar a atenção disso. Quer dizer, o órgão que está monitorando, se tem alguma disfunção, ele aciona o Sistema Nacional de Auditoria, aciona o Dena-SUS, aciona outros órgãos de controle para dar consequência àquilo. Um outro ponto importante é o seguinte, é que o sistema, quando foi pensado, tinha como pressuposto, no grande processo de descentralização, a existência de um conselho municipal, de uma conta vinculada ao SUS e de um plano municipal. Isso é pouco para o volume de recursos que se movimenta hoje. O controle social sozinho não dá conta dessa tarefa. Então, a gente precisa de buscar outros mecanismos de controle. Tá? Pode passar. Aqui, eu estou chamando apenas a questão da instrução, que já falava disso, que é segurar níveis de amostragem. Pode passar. Aqui, eu tento exemplificar a questão dos três níveis. O primeiro, lá no centro, o gestor, com a sua responsabilidade de controlar, de executar, de monitorar. O Dena-SUS, que tem que coordenar o sistema como um todo, um trabalho específico na área da saúde. A CGU, no governo como um todo, e nos gestores da saúde. Pode passar. Deixei fora o Ministério Público e o TCU, o Congresso e outros órgãos também, que fazem um papel de controle. E o controle social. Pode passar. Bem, aqui são as linhas de atuação nossa. Nós trabalhamos na avaliação da execução dos programas, que é um mandamento constitucional. Avaliação dos gestores, ou seja, desde a Presidente da República, que tem que prestar conta. Cada gestor federal que executa, presta conta e é auditado por nós. Ações investigativas, que nós fazemos muito em parceria com os órgãos de defesa do Estado, com o Ministério Público, com a Polícia. Ela geralmente parte de uma denúncia, já de um fato. E orientações preventivas ao gestor, para evitar alertas, para melhorar os seus controles, para corrigir. Também é um papel central. O que podemos utilizar no âmbito... O que controles podemos utilizar no âmbito do SUS? Vai para frente. Bem, aqui, hoje nós temos uma realidade que é o seguinte. Fundo a fundo, 93% dos recursos da saúde hoje vão via fundo a fundo. É dinheiro na veia. O dinheiro vai de 10 em 10 dias liberado e sem contingenciamento. E convênios e outros instrumentos, 6,17. Então, problemas de liberação de recursos não tem na saúde. O dinheiro é transferido quase que na totalidade do que o Congresso aprova. Onde é que tem o problema aqui? É que esse dinheiro fundo a fundo, ele é distribuído aos estados e municípios sobre seis blocos de financiamento. Atenção básica reúne 39 ações, depois média e alta complexidade, vigilância em saúde, e assim vai formando esses blocos. E o gestor, na conta, ele tem uma ampla liberdade de movimentação desses recursos entre os blocos. A questão principal é que esses recursos, nós não temos um controle da sua movimentação. Falta um instrumento de um plano de aplicação que organize esta movimentação. Quer dizer, a gente pode garantir uma ampla liberdade, mas com controle. Porque depois fica uma contabilidade difícil de fazer esse caminho de volta. Quer dizer, o Congresso aprovou uma determinada ação, mas lá na ponta ela é movimentada e ela pode ser anulada a sua execução. Então, a gente precisava de agrupar aqui um plano de aplicação que viesse junto com a prestação de contas. O seguinte grande problema é as fragilidades de controle desses recursos na ponta. Porque, apesar da presidente Dilma ter baixado um decreto 6.507, eu vou falar dele mais na frente, ainda é muito grande a movimentação dos recursos da saúde fora das contas da saúde. Com saques na boca do caixa. Nós fizemos um batimento agora do Banco do Brasil, nós estamos confirmando alguns arquivos, mas o número nos assustou. 4.800 municípios tiveram movimentação fora da conta, ou seja, não identificando beneficiários finais dos recursos. Esse decreto veio para poder permitir o caminho do recurso, para você ter um caminho a quem foi pago, qual a empresa, com que ordem de pagamento. E fazer disso um instrumento de retorno e dar transparência a esses pagamentos. Então, hoje há uma dificuldade de controle disso. E outra dificuldade é que o Ministério recebe as prestações de contas e também não examina. Quer dizer, fica olhando só para o Conselho. E isso é uma responsabilidade do Ministério também de examinar. Nós temos também registrado isso nos nossos relatores. Então, aqui era para dar um número de grandeza, dizer que esses instrumentos, os mecanismos de transparência, são as análises de prestação de contas, tanto no convênio quanto no fundo a fundo, tanto pelos gestores federais como pelo controle social. Um não substitui o outro. O controle social é importante, mas o gestor tem que exercer o seu papel. A apuração de denúncias em ambos ocorrem constantemente. A maior concentração de denúncias na CGU é na área da saúde. 62% das operações especiais nossas com a Polícia Federal são da área da saúde, não só pelo volume, como também pelas dificuldades, que é fazer o controle desse recurso. monitoramento e avaliação, que são responsabilidade dos gestores também. Validação de dado primário. Não adianta só ter sistemas de monitoramento se o sistema não permite alerta ao gestor para corrigir. E muitas das vezes a gente visita esse sistema, o sistema tem dois anos que não está atualizado, quando na verdade nós temos liberação mensal. Então, são falhas que aparecem nesse mecanismo de aferir os monitoramentos. Pode passar. O Ministério, numa recomendação nossa em 2008, criou esse portal. Esse portal pode ajudar muito, mas ele ainda está com pouca alimentação. Ou seja, os próprios bancos federais não estão encaminhando a morrer das contas bancárias para ser disponibilizadas no portal. E foi esse também um dos propósitos da criação desse portal. Ou seja, trazer as contas para que dá transparência para permitir o controle social. Porque sem transparência não é possível. Muitas das vezes o próprio conselho recorre ao Ministério Público para poder acessar os estratos bancários das contas. Isso tinha que estar transparente. As contas são públicas. Mas é uma iniciativa, é uma boa prática. Pode passar. As cartas também, nós avaliamos que é uma boa iniciativa do Ministério, a expedição das cartas, movimentando também os beneficiários. Pode passar. A estruturação da própria auditoria do DENASUS. DENASUS. Nós, quando descentralizamos, iniciamos esse processo de descentralização nos anos 90, nós, ele foi muito ágil e foi eficiente no processo descentralizar. Tanto que está aí os números. Mas nós não cuidamos da parte do controle. Quer dizer, o próprio sistema não foi reestruturado, ele está com um nível já avançado de aposentadorias, de novos concursos, de uma estrutura adequada. E a outra falha é que ele tem que funcionar como um sistema nacional, como foi pensado na lei. E não apenas o DENASUS isolado. Ele tem que agregar os estados nesse processo. Pode passar. O desafio para o controle das políticas públicas. São desafios. Num país de dimensão como a nossa, a maior parte desses programas estão em todos os municípios. Principalmente da atenção básica. Nós, até 1997, tínhamos 75% dos municípios que não recebiam nem um centavo em saúde. Hoje recebem. Então, tem também esse desafio para se estruturar e se vencer tudo isso. A gente reconhece, mas é preciso de cuidar também dessa parte do controle. E eu acho que a transparência pode ser um instrumento importante. Vamos lá. O primeiro desafio é tornar a atuação do Sistema Nacional de Autoria do SUS mais presente em todos os níveis da União, estados e municípios. Ainda é baixo a estruturação do sistema. Muitos municípios, com volumes enormes de recursos, ainda não tem um controle e avaliação até alguns estados. Elaboração do plano anual de auditoria. Ou seja, não pode ser o plano do Dena SUS, tem que ser o plano de todos os estados, todo mundo junto. Porque os programas são financiados pelos três níveis. Há dinheiro federal, dinheiro estadual e municipal. Próximo. Tomar, tornar os mecanismos de controle e transparência do SUS reconhecidos pela população como instrumento efetivo de fiscalização e garantir o direito à saúde. Divulgar no Portal da Saúde, com mais transparência, a prestação de contas e os relatórios de avaliação. É preciso de mostrar que as auditorias estão presentes, estão avaliando. Pode passar. Fortalecer a atuação preventiva da gestão do SUS em todo o território nacional. Essa aqui é uma reflexão que a gente, esse dia fizemos, nós, o Ministério Público, a Polícia Federal. Tem chegado muita denúncia do SUS para todos nós. E eu cheguei a fazer uma reflexão que parece que não há ainda o controle primário, fazendo uma comparação com a saúde, onde a atenção primária evita as ações de média e alta complexidade, ambulatorial e hospitalar. Nós precisamos também de um choque de controle lá na ponta, lá no nível dos gestores. Nós fazemos a contratação das clínicas sem contrato. Muitos municípios e estados não têm nenhum contrato. Não sabem quem examina e quem fiscaliza aquele contrato. Então, é muito difícil as aferições por uma desorganização administrativa e também na ponta para a melhoria dos controles. Então, essa é uma reflexão. Pode passar. Utilizar a transparência como mecanismo de inibição das irregularidades, como o saque na boca do caixa. Isso é um absurdo. Saque, 300, 400 mil, nós já tivemos saques de milhões. E, principalmente, após as eleições, aumenta o saque. O candidato que perde vai lá e limpa as contas. Nós tivemos, só no Estado brasileiro, 80 pedidos do Ministério Público Eleitoral sobre saque na boca do caixa. E fizemos o exame e descobrimos que o dinheiro foi, não para a saúde, para a saúde de outras pessoas. E isso é uma fragilidade imensa. O decreto veio para inibir isso aí. Inclusive, fornecimento de cheques. Quer dizer, nós estamos numa era muito atrasada nessa questão do saque. O Banco do Brasil, inclusive, está numa campanha conosco aí, porque o banco tem sido fortemente assaltado com caixas eletrônicos, agências estouradas, muito em função dos fundos públicos que liberam a saúde de 30%, o Fundeb de 30%, e são recursos em espécie que o Banco do Brasil tem que manter à disposição lá do prefeito, por conta dos saques, dos pagamentos em dinheiro. Quer dizer, há possibilidade de diminuir isso muito com pagamentos, uso de cartões, eletrônicos e tudo, inclusive com a grande possibilidade de controle. Pode passar. Aperfeiçoar os mecanismos de avaliação da atuação dos conselhos de saúde. Aqui eu quero chamar a atenção. O conselho, nós não temos uma resolução que faça um termo de referência mínimo aos conselhos municipais e estaduais do que eles devem examinar numa prestação de contas. Nós pesquisamos esses dias todas as resoluções do conselho, e nós não encontramos uma que tratasse de controle. É a instância máxima do controle social, inclusive não aprova as contas do Ministério. Quer dizer, você tem aprovação nos conselhos a nível estadual, municipal, e no federal não. E a lei prevê que o relatório do SUS nacional seja submetido ao conselho. Então, a gente precisa também de aperfeiçoar isso. Nós estamos recomendando ao Ministério que estude uma norma mínima que discipline essa aferição dos conselhos. Isso pode ajudar muito. Pode passar. Prestação de contas. Ampliar a orientação, o acompanhamento, a avaliação da boa aplicação dos recursos pelos conselhos e pelo gestor. Não pode ser só por um. O gestor não está isento dessa responsabilidade. E avaliar os fluxos também na área finalística, porque são as áreas finalísticas do Ministério que autorizam os repassos fundo a fundo. Então, é preciso de incorporar no processo de monitoramento a dimensão do monitoramento físico e financeiro e de resultados. Você não pode fazer só avaliação de resultados. Até porque, em um determinado programa lá, nós fomos examinar os resultados, o sistema estava há dois anos sem se alimentar. Que resultado é que ele está acompanhando? Então, aqui é uma recomendação nesse sentido de que é preciso aperfeiçoar. Pode. Aqui são as contas ainda de 2011, o que os conselhos aprovaram. Evidentemente, a gente não acredita nisso. Com o tanto de problema que tem, as contas estão indo muito bem pelos conselhos. Então, a gente tem que fazer um trabalho sobre o conselho. Por exemplo, a Sejua, em quanto município que ela vai, ela visita o conselho. Para saber se o conselho existe, se funciona, se está examinando bem, que rotinas ele cumpre. E não tem sido boa a avaliação em cima dos conselhos. Até porque, em 80% dos municípios brasileiros, com até 20 mil habitantes, que é a maioria, é difícil o conselho funcionar. Sete, aprimorar os mecanismos de responsabilização dos agentes envolvidos no sistema SUS. Nós achamos que, eu ouvi uma vez no seminário, que precisaria da lei do direito sanitário. O Ministério Público tem entrado com ações constantemente, enquanto o gestor desvia o recurso. Então, leis existem. A gente precisa de aplicá-las. Então, aqui é preciso de aumentar a consciência da responsabilidade primária dos gestores quanto à prestação de contas, quanto à ferição, monitoramento. Pode passar. Aí é a minha conclusão. Que o controle social sozinho não dá conta, necessita de atuação integrada dos órgãos de controle e do aprimoramento dos controles primários do gestor. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Valdir. Muito obrigado, doutor Valdir. Está conosco a senhora Maria do Socorro Bezerra Mateus, que é presidente e líder maior do Nassu. Seja bem-vinda. Doutora Maria do Socorro. Senhora Adelina Maria Melo Feijão, a nossa próxima palestrante. Diretora substituta do Departamento Nacional da Auditoria do SUS. Boa tarde a todas e a todos. Eu também vou fazer uma pequena apresentação bem pautada nas nossas ações de auditoria e colocando um pouco da nossa experiência enquanto componente do Sistema Nacional de Auditoria. E vou começar colocando assim a primeira... Pode passar. O primeiro grande desafio que foi apresentado, que é em relação ao Sistema Nacional de Auditoria. Na verdade, nós temos um Sistema Nacional de Auditoria com uma composição do nível federal que nós representamos. A gente tem o DENASUS como a unidade central e nós temos em cada estado uma unidade desconcentrada. Então, a gente tem aqui uma unidade central e em todos os estados a gente tem uma representação da auditoria que a gente chama unidade desconcentrada, que fica nos núcleos do Ministério da Saúde. A gente tem os componentes estaduais que estão representados pelos serviços de auditoria nas secretarias estaduais de saúde e nós temos na nossa realidade um estado que ainda não tem na sua Secretaria Estadual de Saúde este componente estruturado, que é o estado de Rondônia. E o grande desafio é estruturar o Sistema Nacional de Auditoria nos municípios. Dos 5.569 municípios atualmente, nós só temos estruturado em 168 municípios. Então, mostra a fragilidade do sistema quando a gente não consegue ter nem 20% dos municípios com o componente de auditoria estruturado. E vale salientar que essa estruturação do componente municipal de auditoria, muitas vezes, é um médico auditor que audita principalmente as contas médicas. Então, assim, em termos de sistema, a gente tem uma fragilidade muito grande e por isso a demanda enorme de auditoria cai para o DENASUS, porque assume todo o controle por meio das auditorias do Sistema Nacional de Auditoria. Então, esse é o primeiro grande desafio nosso. Estão na competência do DENASUS fortalecer esse sistema. E a gente tem feito algumas atividades no sentido de sensibilização dos gestores para que possa realmente estruturar os componentes de auditoria nos seus municípios. Muitas das alegativas que são colocadas é que, como a gente tem 80% mais ou menos dos nossos municípios com menos de 20 mil habitantes, seria um investimento, um custo muito alto, já que a auditoria é um serviço especializado e que os municípios não teriam condições de arcar. E aí se questiona, olha, se eu preciso de um médico, pensando na prestação do serviço, na assistência, se eu preciso de um médico e de um auditor e eu tenho recurso só para um, então eu privilegio a assistência e a esquina, o controle realmente falho, porque aí dentro dessa lógica a gente não consegue visualizar nos municípios a capacidade operacional de realmente ter o serviço de auditoria. Então, é uma questão que é complexa, né? Quando a gente discute a implantação do componente municipal de auditoria, é complexo, porque envolve recurso humano, envolve infraestrutura, envolve um conhecimento que a gente coloca mais no nível especializado para poder ter condições de avaliar e de auditar as contas. Então, isso é um grande problema, um grande desafio que a gente enfrenta. Pode passar. Bom, em relação à questão da transparência, né? Eu peguei mais uns recursos. A gente teve, no ano de 2012, 51 bilhões, 446 milhões de repassos, né? Para os municípios. Nesses blocos, esses seis blocos que foram colocados, atenção básica, média e alta complexidade, vigilância, assistência farmacêutica, gestão do SUS e investimentos. E aqui a gente vê uma grande inversão do financiamento do sistema. A gente tem a atenção básica, que em tese é o que é o mais essencial para a população com um terço do recurso que é repassado para média e alta complexidade. E essa inversão também a gente observa na prestação do serviço. A atenção básica, ela é 100% pública. O investimento na atenção básica é 100% público. Quando a gente vem para média e alta complexidade, que tem um investimento maior, esse investimento é muito na contratualização, na terceirização. E aí a gente vê também uma distorção, que é fundamental para a gente discutir a questão do financiamento do SUS. Quando a gente pensa que a atenção básica deveria ter um aporte maior de recursos, a gente tem uma área de média e alta complexidade, que não é um serviço essencialmente público. A gente sempre faz essa inversão. A gente tem a vigilância e a outra questão importante, a gestão do SUS. Que nós entendemos que o recurso é fundamental para financiar o sistema, mas a gestão também precisa do financiamento do sistema. E a gente tem, enquanto os outros estão na casa dos bilhões, a gente tem a gestão do SUS com recursos bem reduzidos. Então, só para a gente ver o que é que significa, dentro das transferências do SUS, o que é que a gente tem em termos de repasse. E os investimentos também, que somam um valor dentro dos blocos, um valor bem pequeno também. Pode passar. Em relação às ações de controle, o que é que a gente vem discutindo dentro do departamento? E aí o doutor Agapito falou no controle primário. Nós entendemos que o controle primário, ele é fundamental para a gente minimizar ou potencializar a utilização dos recursos. Nós, no Ministério da Saúde, a gente entende que o controle do SUS, ele não se dá só pela auditoria. A gente tem um departamento de controle, avaliação e regulação, que dentro, na lógica do controle primário, entendemos que esses são os mecanismos de controle primário que devem ser reproduzidos nos estados e municípios. E a gente tem a auditoria, que a auditoria, ela faz um controle, mas ela já faz um controle no posterior. Então, já é um controle por amostragem. Enquanto a gente tem o monitoramento e a avaliação com o controle rotineiro, a auditoria, ela é posterior e ela é amostral. Então, por si só, a auditoria, ela não representa o controle. Então, é fundamental instituir os mecanismos de controle primário dentro do sistema. E esses mecanismos de controle primário, tanto podem ser por esses departamentos que nos estados se reproduzem nas secretarias municipais e estaduais como controle e avaliação, mas também dentro das próprias políticas e dos próprios programas. A gente tem uma experiência que nós consideramos, não no sentido que tem toda uma controvérsia, uma polêmica em relação à farmácia popular, mas existe uma forma de controle já dentro do programa que estabelece quando é necessário, o sistema já indica quando há um desvio na utilização daquele recurso. E a partir daí o DENASUS é acionado. Então, o próprio DAF já faz o controle, já faz o seu monitoramento, o seu controle primário em relação aos recursos repassados no programa da farmácia popular. Então, essa questão das ações de controle, elas são importantes a gente compreender esse papel do controle primário. Na auditoria, no DENASUS, nós temos trabalhado com algumas ações que a gente tem desenvolvido para fazer essa segunda modalidade de controle, que seriam as auditorias propriamente ditas, as ações de fiscalização que a gente tem feito dentro do nível de complexidade da ação, ela é uma ação menos complexa. E nós temos aqui a verificação do TAS, que eu vou explicar o que é o TAS, para que a gente possa compreender. O TAS é um termo de ajuste sanitário, que foi instituído em portaria, que faz com que, a partir de uma auditoria em que a gente identifica recursos que foram utilizados de forma indevida, não que foram deseados, mas que foram utilizados fora de um bloco, que era para ter sido um bloco de financiamento e foi utilizado em um outro dentro da saúde, esses recursos podem ser recompostos. Não precisam ser devolvidos como eram até 2009, devolvidos ao Fundo Nacional de Saúde. Então, o termo de ajuste sanitário foi um mecanismo e a gente considera uma iniciativa extremamente importante para o gestor, para ele recompor o seu fundo de saúde a partir dos recursos que ele utilizou indevidamente, mas que não foram utilizados fora do bloco, fora da área da saúde. Então, a verificação do TAS é um acompanhamento que nós fazemos o próprio DENASUS, a partir do momento em que o município, ele assina o termo de ajuste sanitário, ele apresenta um plano de trabalho ao DENASUS e a gente faz o acompanhamento, o monitoramento desse plano de trabalho. Então, a gente tem feito, investimos em algumas atividades em relação à verificação do TAS, porque consideramos ser extremamente relevante, enquanto um instrumento que possibilita a recomposição dos recursos na área da saúde do município. Pode passar. Dentro das ações que nós realizamos em 2012, a gente apresenta aqui, nesses slides, quais foram os nossos principais objetos de atuação. A gente considerou, nós tivemos um número grande de atividades na assistência farmacêutica, e aqui tem muita ação voltada para a farmácia popular, porque nós somos constantemente acionados pelo DARF para fazer aquela ação que ele identifica que precisa ser vista pela auditoria. A gente teve um montante significativo na atenção básica, na média e alta complexidade, e a gente considerou aqui fora do bloco, esse fora do bloco é que o nosso sistema, a gente tem um sistema de informatização de auditoria, que é o SISAUD-SUS, em que quando a gente programa uma auditoria, a gente identifica aquele objeto que nós vamos auditar, ele está vinculado a que bloco de financiamento. Como a gente começou a fazer essa atividade vinculando ao bloco de financiamento, então, nós, algumas auditorias, nós não colocamos dentro, fazendo esse link. Então, a gente tem um número significativo fora do bloco, que eu desmembrei essa planilha para a gente ver. Então, aqui a gente tem muita ação da Carta SUS, dos próprios hospitais federais do Rio de Janeiro, várias ações que a gente desenvolveu em relação à questão da aplicação de recursos em algumas áreas que a gente não colocou dentro de nenhum desse bloco, como, por exemplo, a própria questão da Lei 8.142, quando coloca a questão da paridade dos conselhos, então, a gente fez uma série de auditorias para ver se o conselho era ou não paritário, e isso não está vinculado diretamente a um bloco de financiamento. Então, a gente fez esse mapa para identificar mais ou menos onde nós atuamos. Na coluna, os valores que foram auditados, porque quando a gente pega a auditoria, se eu vou fazer auditoria na farmácia popular, então, eu vejo quanto foi naquele município, quanto foi investido, então, aquilo representa o valor que a gente vai auditar. E ali, na última coluna, a gente tem a proposição de ressarcimento. Então, no ano passado, do montante de recursos repassados para o sistema do Sistema Único de Saúde, a gente auditou mais ou menos 10% do valor do montante que foi repassado. E, daquilo que a gente repassou, do que nós auditamos, a gente propôs ressarcimento em torno de 3% do que a gente auditou. Então, assim, o ressarcimento é importante, porque são aqueles recursos que a gente identifica que foram utilizados indevidamente e que precisam ser devolvidos. Então, mesmo ele tendo um valor pequeno ali, a gente considera, como a gente trabalha com uma amostra, a gente não audita 100% do valor, é uma amostragem. Então, essa amostragem, ela também é bem significativa. Se a gente tivesse, se a gente auditasse 100% do valor, a gente teria uma proposição de ressarcimento bem grande dentro dessa lógica. Pode passar. Um milhão mínimo, não mais. Bom, no ano passado também, nós fizemos, a gente dentro do planejamento estratégico do Ministério da Saúde, a gente definiu os programas, as áreas que nós iríamos auditar. Dentro da nossa programação normal de auditoria. Então, a gente elegeu auditar as marcas, as marcas de governo que foram apresentadas com os seus devidos programas. Por exemplo, Saúde Mais Perto de Você, o que foi que a gente auditou? A rede Atenção Básica, o programa PEMAC. Saúde Toda Hora, a marca. A gente auditou a atenção às urgências e a prioridade para essa ação era o SOS Emergência. Na Saúde Conta Com a Gente, que é a atenção psicossocial, a nossa, aqui a gente não evoluiu para realizar auditoria nas comunidades terapêuticas, porque as comunidades terapêuticas, elas não fazem parte do sistema. Elas foram abertas editais para que as comunidades terapêuticas se cadastrassem para prestar serviço. E a gente não conseguiu auditar, porque até o final do ano passado, nós não tínhamos concluído esse processo de... 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 como é que chama? Das comunidades terapêuticas se habilitarem a prestar o serviço. Na rede Cegonha, o foco é a atenção à mulher, então, acesso ao tratamento, né? A gente teve... A gente... Aqui está investida. Aqui é a atenção à mulher. A gente tem três... Três linhas de atuação. A rede Cegonha, o acesso ao tratamento de câncer de mama e o acesso ao tratamento de câncer de colar. Aqui está investida a apresentação. Saúde não tem preço. A gente tem assistência farmacêutica, o foco foi farmácia popular. A gente, além dessas programáticas, nós tivemos muita ação na Carta SUS, que é aquela iniciativa que o Ministério da Saúde adotou. A partir do momento em que o usuário do SUS, ele interna, gera um AIH. Essa AIH, quando encerra, que entra no sistema, gera uma carta. O usuário do SUS recebe uma carta do Ministério da Saúde, dizendo que ele foi atendido naquela unidade. O que ele fez lá foi isso e aquilo custou quanto ao SUS. Então, o usuário recebe essa carta e ele, abaixo da carta, tem uma informação que ele faz uma avaliação da qualidade do atendimento. E ele tem um campo de resposta para a gente, dizendo se aquilo que está sendo informado foi realmente o que aconteceu. A gente tem tido alguns retornos em relação à carta SUS e, a partir deles, a gente tem feito auditorias. E nós já conseguimos, nessa atividade, tentando ir atrás da carta SUS, a gente já conseguiu identificar problemas gravíssimos, de desvio de recursos, de péssima qualidade de atendimento, em que, inclusive, nós recomendamos descredenciamento de algumas clínicas e fechamento, inclusive, de uma que não prestava nenhum serviço à população. Ela existia de fachada. Na verdade, ela era fechada. Existia o prédio, mas ela não prestava nenhum serviço e estava fazendo um recolhimento altíssimo de recursos do SUS. E a gente conseguiu barrar essa iniciativa. E, como eu coloco em alguns momentos, a gente chega na pontinha do iceberg, né? Quando a gente mergulha mesmo, a gente vê que tem muitas outras questões que precisavam ser realmente fiscalizadas, auditadas, e a gente depara com a nossa fragilidade no Sistema Nacional de Auditoria e a nossa também pequena quantidade de pessoal, que é um ponto importante para a gente também debater em relação à questão da Auditoria do SUS. Pode passar. Bom, então, assim, no geral, eu coloquei muito mais da nossa prática da Auditoria, o que a gente realizou no ano passado. Esse ano, as ações que a gente tem desenvolvido também têm sido focadas nas marcas de governo. E a gente, além dessas ações programáticas, a gente tem feito muitas atividades que a gente recebe muitas demandas externas, né? A partir de denúncias, a partir do Ministério Público, da Polícia Federal, CGU, TCU. Então, a gente recebe muita demanda interna. Inclusive, um dado extremamente importante que a gente vem trabalhando é que, no ano passado, do montante de auditorias que nós realizamos, em torno de mais da metade do que nós fizemos, foi para atender demandas externas. Então, é importante que a gente considere a nossa programação de Auditoria do SUS quando se propõe um plano anual de Auditoria. Realmente, se a gente conseguir desenhar esse plano anual, a gente entende que nós vamos conseguir diminuir muito o que a gente tem de demanda externa. Porque, muitas vezes, a gente fecha a nossa programação para atender uma demanda externa que vem acompanhada de uma punição. Então, se você não atender em tantos dias, você será notificado disso e daquilo. Então, a gente prioriza em determinados momentos as nossas demandas externas. Muito obrigada. Parabéns, doutora Adelina Maria Melo Feijão, diretora substituta do DENASUS. Agora ouviremos a doutora Maria do Soco... não... Doutora Jovita José Rosa, diretora da UNASUS. Boa tarde a todas e a todos. Estou aqui por solicitação da minha presidente, a Socorro Matheus, que me solicitou que fizesse essa apresentação. Nós somos a União Nacional dos Auditores do SUS. Essa entidade, ela nasceu em 97 porque a gente precisava de mobilizar para defender uma política pública, que se chama Sistema Único de Saúde, e a gente precisava defender o Sistema Nacional de Auditoria do SUS. O Sistema Nacional de Auditoria do SUS, ele foi criado pela Lei 8.689, de 1993. Portanto, tem 20 anos que o SNA foi criado e até hoje não saiu do papel. Então, se tem o Sistema de Auditoria do SUS, que é um outro sistema de saúde pública, a gente percebe que ao longo dos anos há um desmazelo com a fiscalização, há um desmazelo de todos os governos com o controle interno do SUS. A gente vê até uma disfunção do SUS, essa falta de controle, que a gente percebe que é uma coisa direcionada, é uma coisa proposital. E nesse propósito, doutor Ferondi, a gente percebe o protagonismo dos trabalhadores do Ministério da Saúde que trabalham na SUS. Desde a época que nós éramos da Auditoria do ex-INAMPS, que teve uma CPI do INAMPS, e que nós nos mobilizamos nessa casa aqui para criar o Sistema Nacional de Auditoria, que já estava previsto na Lei 880. E a partir daí, nessa mobilização, só cresceu, porque a gente precisou se organizar numa entidade para lutar contra o desmando na saúde que queria o desmonte da Auditoria do SUS. Por quê? Porque nós auditamos o maior orçamento da União. E esse orçamento é que salva vidas. Por isso, a gente luta pelo SUS, e como é uma atividade típica de Estado, a gente luta para que não seja terceirizado, e a gente tem conseguido algumas vezes barrar a terceirização que alguns gestores passados queriam fazer no Benassuz. Pode passar. Bom, para fazer esse trabalho aqui, o que nós fomos buscar? O Tribunal de Contas da União realizou, em 2011, uma auditoria lá no Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Foi um levantamento da Auditoria do Sistema Único de Saúde, identificando as deficiências, proposições de expedição de determinações e recomendações. É uma auditoria que o Tribunal de Contas da União fez no Benassuz. Pode passar. Bom, o que essa auditoria verificou? Que de 1997, onde nós tínhamos 1.200 e poucos servidores, até 2011, nós temos em torno de 748 servidores. Então, não há interesse do Ministério da Saúde em fortalecer com os servidores concursados a fiscalização do SUS. Próxima. Bom, essa aqui é a previsão. Hoje, nós, nossos trabalhadores, nós somos 748. Desses, mais de 400 recebem abono de permanência, ou seja, podemos aposentar a qualquer momento. Nossa força de trabalho é velha. Nós estamos, sabe, envelhecendo. O tempo passa para todos. Então, a gente vê o seguinte, que quando chegar em 2015, nós teremos 70 servidores. Por quê? Porque não há interesse do governo, de nenhum governo, criar o cargo de auditor do SUS, fazer uma carreira decente para fiscalizar o sistema, a maior política pública de inclusão do Brasil, que é o SUS. Próximo. Bom, as quantidades, segundo o relatório do TCU, Aqui nós temos, em 2008, né, a linha vermelha são visitas técnicas, a linha azul são auditorias. A auditoria do TCU constatou que até 2010, a gente tinha crescente número de auditoria. E o número de visita técnica, mais ou menos, é perene. De repente, em 2010, o número de visita técnica sobe e o número de auditoria decresce. Isso significa o quê? Que a política interna do Ministério da Saúde é de não ir profundo nas questões de fiscalização do SUS. Então, uma visita técnica, você vê parcialmente, você vê superficialmente, ao contrário da auditoria, que você aprofunda nas questões e você verifica verdadeiramente a aplicação do recurso. Próximo. Bom, dos recursos fiscalizados, aqui também, em 2010, a gente vê que de 2007 até 2009, há um crescente. Mas, em 2010, há um pico. A gente resolve fazer bastante auditoria. Isso vai muito da gestão do Ministério da Saúde, na época. E a gente vê que em 2010, há um nível maior de trabalhos de auditoria. Próximo. Bom, as propostas de ressarcimento ao fundo, é assim, proporcionalmente ao trabalho realizado. Se a gente realiza muita auditoria e não visita técnica, a gente propõe maior número de ressarcimento. Segundo o relatório do TCU, então, assim, em 2009, a proposta de ressarcimento ao Fundo Nacional foi de 123 milhões. Em 2010, onde nós fizemos muitas auditorias, esse número vai para 419 bilhões. E em 2011, eu já abaixo para 161. Então, a gente vê o seguinte, a partir do momento que há demanda de auditoria, para a gente fazer, os nossos trabalhadores, nossos servidores, eles respondem. E aí, o resultado é esse. Próximo. Bom, voltando à luta do protagonismo dos trabalhadores do DenaSUS, através da nossa entidade, a Unasus, nós, a gente, todas as vezes que havia um projeto de lei aqui, porque nenhum governo trouxe um projeto de lei criando cargo aqui para o DenaSUS, um cargo de auditor do SUS. Então, o que a associação faz? Todas as vezes que tem um projeto de lei encaminhado pelo Executivo, a gente bota umas emendas. E aí, teve um projeto de lei, 2015, 2011. Aí, nós entramos com uma emenda aqui que o deputado Jovair Arantes abraçou, que ele já tinha abraçado outras também, em 2008. Tinha um projeto de lei que criava o cargo de analista de controle social. E nós entramos com o projeto. E o deputado Jovair foi o relator. E nós tentamos de tudo aprovar esse projeto. Não conseguimos, mas nós conseguimos que o governo assinasse um termo de acordo, em 2008, para criar o cargo de auditor do SUS. E já foi uma demanda dos trabalhadores. E aí, está aqui o termo de acordo para criar o cargo. Na época, tinha uma melhoria de uma gratificação que nós tivemos também, que é a gratificação de desempenho de atividade de auditoria. Que nós conseguimos, a custo de 93 dias de greve, que nós fizemos greve, e aí nós conseguimos esse termo de acordo. E até hoje, esse termo de acordo não foi cumprido. O que que aconteceu? Chegou mais novos, o outro projeto de lei do governo, criando cargos. A UNASUS, mais uma vez, correu, colocou emendas para criar o cargo. E agora, de analista de controle interno, porque eles têm medo do nome de auditor. Então, a gente conseguiu que aceitassem a analista de controle interno, que é mais suave. Mas aí, o deputado Jovair Arantes pegou a relatoria e conseguiu aprovar aqui na Câmara dos Deputados, a criação de 1.200 cargos de analista de controle interno, né, aqui, e foi votado no plenário, graças a Deus. A gente quer até agradecer os deputados. E esse projeto hoje, próximo, ele está no Senado Federal, é o PLC 123, que está lá. Nós aprovamos já na Comissão de Constituição e Justiça, e estamos aguardando que ele seja votado no plenário. Então, a mensagem que a gente quer deixar aqui é o seguinte, doutora Valdir Agapito. A CGU tem sido uma grande parceira nossa. O Tribunal de Contas da União tem sido um grande parceiro nosso. O Ministério Público também é um grande parceiro nosso, um grande aliado. E isso, a gente vê até com muita preocupação essa PEC 37. Isso tem que ser acabado, sabe? As pessoas sérias, as pessoas sérias, os parlamentares sérios vão votar contra essa PEC. Não podemos tirar do Ministério Público o poder investigativo. Então, nós queremos agradecer os órgãos de controle. Nós queremos agradecer também o DenaSUS, que ele tem esforçado bastante para a gente trabalhar. Muitas vezes não depende de quem está sentado na cadeira do diretor. Então, a gente, nós estamos aqui para alguma dúvida, se alguém tiver. E aí, a pedido da minha presidente, dizer o seguinte, que o Brasil é nosso e a gente tem que tomar posse dele. E a gente não pode deixar essa peteca cair. A gente precisa construir um Brasil melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. E o Sistema Único de Saúde não pode, doutor Peronde, ser pensado que é um plano de saúde para pobre. E que se é para pobre, pobre não precisa de coisa boa. A gente vê muito isso, os planos de saúde, que dão uma big hotelaria para quem tem. E o pobre, o usuário do SUS, não tem nada. E quando chega o imposto de renda, a declaração de ajuste do imposto de renda, abate 100% daquela despesa. Então, a integralidade vem realmente para quem tem, quem tem e quem pode. Eu quero agradecer... O deputado da Cid Peronde, ele sempre esteve conosco, sempre lutou conosco. E todas as vezes que a gente precisava de entrar com a emenda, ele sempre estava disposto a entrar com as emendas. E é porque ele nunca pegou uma relatoria, mas eu tenho certeza que na hora que ele pegasse, ele seria a nosso favor. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Jovita. Regimentalmente, fala primeiro o deputado Rogério Carvalho, nosso relator. Com a palavra. Boa tarde a todos, a todos os deputados e deputadas, todos os presentes, a todos os membros da mesa. Nós todos concordamos que é fundamental ampliarmos os controles, a transparência. A questão é como nós podemos fazer isso num país que tem uma estrutura federativa com três entes federados. Um país que é um grande continente e um país que transformou os entes em grandes operadores de políticas públicas. Se nós fizermos uma análise comparativa dos nossos sistemas nacionais que operam, ou que produzem, que entregam serviços públicos com outros países, com o Brasil e outros países, nós vamos ver que os outros países têm organismos especializados, ligados ao Estado, que são os responsáveis pela produção e distribuição dessas políticas públicas. O Brasil seguiu um caminho muito particular, transformando municípios e estados em produtores, operadores de sistemas nacionais de assistência social, de saúde, de educação. Então, é uma característica da nossa república pós-constituição de 88. Então, isso é um dado para a gente observar. Outra questão decorrente disso é que nós, na área da saúde, assim como na área de assistência social, assim como na educação, nós temos quase seis mil operadores sistêmicos. Imagine você dar transparência a 6 mil, a operação de 6 mil operadores. Imagine você acompanhar o que fazem 6 mil operadores. Agora, vocês imaginem as camadas que nós temos aí. Nós temos uma primeira camada, pensando no Brasil, pensando neste nível e no nível que está aqui na mesa. Primeira camada, a relação entre os entes federados e os seus compromissos sanitários, com os recursos da União, estados e municípios, que se materializa ou no estado ou no município e muito menos no espaço da União. Então, como é que esta primeira camada, como é que eu vou dar transparência à primeira camada? Que é a equação sistêmica. Modelo sistêmico. A organização sistêmica está aí. Depois, eu tenho que dar transparência à distribuição do recurso, considerando as capacidades instaladas. Eu tenho que dar transparência à compra do serviço do operador municipal ou estadual com um prestador de serviço. Eu tenho que dar transparência a isso. Eu tenho que dar transparência quando o operador é também produtor, que ainda é mais difícil, porque a conta dele é mais alta. E neste caso, o custo de produção no setor público é mais alto. É duas ou três vezes maior do que quando você compra no mercado o mesmo procedimento. E não é só por ineficiência. É porque os salários do servidor público são maiores. É porque as exigências sobre o setor público são maiores. Então, como dar transparência a tudo isso? Como tornar factível o trabalho de um sistema de controle sobre a operação da saúde brasileira e de todos os sistemas? Tem um caminho que o Brasil ainda não ousou. E eu gostei do dado que a nossa Adelina, desculpe Adelina, que a Adelina trouxe, e que todos trouxeram de alguma forma ilustrando, que é quanto a gente gasta com controle. Um sistema desse tamanho, gastar menos de 200 milhões, não tem ferramenta para acompanhar todas as camadas. Não tem. Você pode botar 3 mil homens ou 3 mil auditores. Mas, a mais, as ferramentas não estão dadas. Estamos falando? E isso só vai ser possível no dia. E aí eu vou abrir uma discussão conceitual, que é a seguinte. Saúde só se produz na interação entre o trabalhador e o usuário. Ou entre o trabalhador e o objeto dela. Por exemplo, o trabalhador em um estabelecimento comercial, uma fábrica de medicamentos, um restaurante, um salão de beleza. Ou entre o trabalhador e um cidadão, um trabalhador de saúde e um usuário. Aí se materializa. É um serviço que você produz e consome ao mesmo tempo. No momento em que você produz, você consome, é tudo ao mesmo tempo. Como é que eu capto? Como é que eu dou transparência? Eu preciso acompanhar e ver toda a operação em saúde. E ela precisa ser distribuída em camadas. É uma operação. Ela precisa dizer que o ente está cumprindo a sua responsabilidade sanitária. Então, tem um tipo de informação. Aquele atendimento devita da prateleira aquilo que o município, por exemplo, na Grande Aracaju, que é a minha região, o município da cidade de Socorro, o munícipe vai e usa um serviço em Aracaju. É um direito dele, porque Aracaju é referência. Na hora que ele usa, debitou da conta de Aracaju, mas da conta que Socorro tinha com Aracaju. Pronto. Esse é o nível de informação. Se, ao final, eu tenho 80%, 85% daquilo que está compromissado, executado, eu estou falando de um sistema que tem 85% de eficiência. Mas esse é o nível de informação. É uma camada. Aí eu vou baixando as camadas. Eu preciso saber se aquilo que foi pago com dinheiro público, se foi, de fato, executado. E só pagar o que efetivamente foi executado é outra camada. Então, nós estamos falando não de departamentos de avaliação. Nós estamos falando de uma lógica de acompanhamento da organização sistêmica. Eu acho que esse é o grande debate que, infelizmente, infelizmente, nós ainda não encaramos. Eu pretendo, presidente, colocar no relatório essas questões de forma muito claras. Se nós quisermos mais dinheiro para a saúde, e esse tema é fundamental, é central, porque dá segurança ao cidadão pensar em colocar mais dinheiro na saúde. Isso só vai acontecer se a gente definir com clareza cada centavo gasto, como foi gasto, onde foi gasto, e quem foi beneficiado com esse gasto. É possível fazer isso? Hoje é absolutamente factível. Porque basta ter identificação universal e ter a capacidade de separar aquilo que é contratado e os tipos de contrato e associar o que foi executado ao tipo de contrato. Que aí você vai ter um instrumento para produzir a transparência. A presidente Dilma e o ministro Padilha deram um passo importante. O contrato organizativo da ação pública. Só que ele não se materializou como um acordo sistêmico. Porque não é através dele que faz a distribuição do recurso. Porque o tema da responsabilidade sanitária ainda não está claramente definido. Na hora que nós definirmos a responsabilidade sanitária, por isso que o tema do financiamento deve obrigar a gente a trazer aquilo que vai ser o objeto do financiamento sistêmico, do objeto do financiamento sistêmico, o acordo sistêmico, aí sim a aplicação e o modo como vai se produzir o serviço de saúde que vai ser entregue. E na interação entre trabalhador de saúde e usuário, fazer o registro necessário para que a gente tenha a transparência total e absoluta desse sistema. Mas, é bom dizer que com 112 milhões, não se constituirá um sistema de eficiente para dar transparência. E, óbvio, que aí nós podemos pensar num Sistema Nacional de Auditoria Interno do SUS. Para acompanhar aquilo que está fora da curva, porque você vai avaliar, precisa ir lá, você vai avaliar o que está fora da curva. Está fora da curva, tem problema. Porque o dado não vai ser mais a alimentação de sistema. Vai ser a vida como ela é, como é no Sistema Bancário. Sistema Bancário, o Banco Central audita as instituições financeiras quando eles fogem da curva. É possível fazer isso? É. E nós temos que perseguir isso e eu queria, aqui, com o apoio do nosso presidente, aprofundar o nosso relatório com as contribuições que a gente tem tido em todas as oportunidades, os nossos pares aqui, para que a gente dê uma contribuição, de fato, efetiva a essa questão da qualidade, para qualificar o gasto, para dar transparência e para a gente legitimar esse, como foi dito aqui pela companheira, né, Juvina, que é uma grande conquista do povo brasileiro. Obrigado. Sr. Presidente, deputado Tarcísio Peronde, relator, deputado Rogério Carvalho, senhores expositores, eu estou simplesmente assustado com o que aconteceu aqui hoje. me surpreendeu, o senhor Néstor, eu sou um defensor, mas recurso para o SUS. Parte do princípio básico. Nós temos inflação há quatro anos. Nada foi corrigido nos últimos quatro anos dos pagamentos feitos aos prestadores de serviço. Fizemos uma lei que diz que se investirá na saúde, o que se investiu no ano anterior, mais a variação do PIB de dois anos antes. O PIB não corresponde à inflação. Portanto, nós não temos, nós temos tirado dinheiro ano a ano da saúde. Agora, eu sou surpreendido pelo Dr. Valdir, que chega aqui e me diz que 70% dos municípios tiveram um problema de pagamento. Quando ele diz que mais de 4 mil municípios, se entende bem, tiveram problemas de, na sua apresentação de contas junto ao Conselho. Será que no caixa de dinheiro público? Eu não tenho essa concepção. Eu achei que isso aí era uma coisa simples de se resolver, dizendo que está proibido. Está proibido. Pronto, não se paga. Quem pagar, você põe o dinheiro porque não deveria ter pago. Fico assustado de saber dessas coisas. Fico preocupado porque isso pode ser mais uma justificativa para não se dar o adequado financiamento da saúde pública. Nós não podemos permitir isso. Doutora Adelina, eu fiquei preocupado com algumas comparações que a senhora fez. Não dá para comparar recursos investidos na saúde, na atenção básica, com recursos investidos na média e alta complexidade. Os custos são diferentes. As propostas são diferentes. O custo da atenção básica é muito menor. Se faz com muito menos recursos. Pode ser que o dinheiro investido na atenção básica, que não é suficiente, está ruim, como também na atenção média e alta complexidade, também está ruim. Os dois estão ruins, mas não dá para comparar um com o outro. Foge do meu conceito esse tipo de comparação. Fico mais preocupado ainda, doutora Jovita, quando a senhora diz, primeiro, uma pergunta que eu não entendi. Por que em 2010 nós conseguimos 300 milhões de retornos, foram feitas uma série de auditorias e depois caiu? Houve alguma ordem direta do ministro Padilha para não fazer mais auditoria? Qual foi o motivo de não continuar fazendo as auditorias? Não entendi. Para mim isso é muito sério. Isso é muito sério. Uma outra informação da senhora, que na minha opinião mereceria uma CPI, é de que desmazelo, anotei as suas palavras, desmazelo com o controle interno do SUS é proposital. Assustou muito. Se isso é verdade, nós temos que chamar a Polícia Federal para investigar isso, além da CPI que temos que fazer. Isso não pode continuar assim. Isso é um absurdo. Eu concordo com as suas últimas palavras. O Brasil é nosso e temos que tomar posse dele. Não podemos permitir dúvidas naquilo que fazemos ou naquilo que perseguimos. Gostaria muito de esclarecer essas minhas dúvidas e me tirar disso, porque senão vou acabar procurando levantar uma CPI para ir a fundo nisso. Acho que as palavras do Rogério, do deputado, vossa excelência, doutor Rogério Carvalho, foi excelente. Temos que ter esse controle. Hoje, não se admite mais a ausência do controle, até para saber se o serviço está bom ou não. Lógico que a comparação com os bancos me preocupou muito, porque o que tem tido problema em banco está parecendo pior do que as florentes que tem no SUS. Então, é preciso ter muito cuidado com esse tipo de controle. Mas eu fico aqui preocupado e aguardando as explicações que solicitei. Muito obrigado. Deputado Pestana, ele foi secretário da Saúde por um longo tempo. Nós falamos muito aqui da Auditoria Federal. Então, gostaria de ouvi-lo. Gostei muito da sua inscrição. Eu gostaria de fazer três colocações pontuais e objetivas, que eu acho que é o pan de fundo dessa discussão. Primeiro, eu já trabalhei em dois ministérios em Brasília, independente de governo, entra governo, sai governo, a burocracia de Brasília. E eu estou fazendo isso autocrítica, porque eu me comportava assim também. Há uma vocação centralizadora e paternalista. que, às vezes, não se percebe, não é uma coisa tão explícita e pensada. Mas, num país continental, com contradições enormes, uma diversidade cultural, social, econômica, com vários contextos completamente dispares. Então, nós temos que pensar na construção, em qualquer área, vigilância sanitária, auditoria, na construção de sistemas. Não adianta. É humanamente impossível, seja o Dena Sousa, a CGU, o TCU, abraçar o Brasil com as pernas. Totalmente. O Rogério fez um, o deputado Rogério fez uma rápida descrição da complexidade das camadas, do número de pontos, porque tem a coisa da regulação, mas tem a execução lá em campo. Tem que ter auditor em tese, em cada operador, as gestões municipais mais sofisticadas em municípios maiores, às vezes, chegam a ter médicos, auditores, em cada unidade grande prestadora. Mas isso não é a realidade no Brasil. Então, tem que ter uma combinação, como foi dito, não estou falando nada inovador aqui, não. Mas só frisando o seguinte, tem que ser uma combinação de controle social com a organização de um sistema nacional de auditoria. Então, o primeiro ponto é essa preocupação com uma perspectiva descentralizante. É impossível, tem que envolver a esfera municipal, estadual, construir parcerias não só com as secretarias municipais e estaduais, mas com o Ministério Público e com os outros mecanismos de controle. A segunda questão, que foi muito clara quando se falou sobre o sistema, é um pre-doche. Nós temos que resolver definitivamente, na nossa cabeça, esse dilema que é colocado entre subfinanciamento e gestão. Nós temos que ter a abordagem correta, senão nós vamos cair numa armadilha. E fica claro ali, é espantoso, sistemas municipais de auditoria, são 5.500, hoje é um tema, nós vamos votar criação de novos municípios, não é no plenário daqui a pouco, que é um tema interessante, palpitante, que mobiliza. Nós vimos aí, na exposição do representante do DENASUS, que 186, em 5.500 municípios, mais de 5.500 municípios, tem sistema de auditoria organizados. Hã? Hã? 1,68. Em 5.500 e lá vai fumaça. Então, assim, há um trade-off, há um trade-off que nós precisamos amadurecer nessa comissão e no relatório do nosso relator, jogar luzes, porque muitas vezes o problema do financiamento está na gestão, mas as soluções de gestão custam dinheiro. Então, para você aprimorar a gestão, você tem que investir em sistemas, em gente, em salário, em incentivo. Então, é um trade-off, quer dizer, uma coisa é o ovo e a galinha. Para gerir melhor os recursos, você precisa investir em gestão, em sistemas. E a gente luta com muita dificuldade, muita dificuldade. É um regime de escassez. A gente opera com uma rotatividade, um turnover enorme nos nossos quadros de auditoria, em todas as áreas assistencial e de área administrativa. Então, é preciso colocar corretamente essa relação entre gestão, por exemplo, a introdução do prontuário eletrônico, que é uma situação de gestão que geraria, a médio prazo, um impacto positivo, mais produtividade nos recursos e evitando duplicação de exames, desperdícios e tal. Mas lá em Minas, nós chegamos a formatar o próprio DataSource, considerável o melhor edital do Brasil. Conseguimos fazer uma modelagem, fizemos consulta pública pela internet, audiência pública. No entanto, para manter o online no sistema, custa 60 milhões por ano. Então, a solução tem custo. Depois, ela vai recuperar recursos com seus impactos. Mas no ponto zero, ela tem um investimento inicial. Então, assim, é muito importante a gente desmistificar essa falsa contradição entre subsinanciamento e gestão. São duas faces da mesma moeda. É evidente que tem desperdício, é evidente que tem corrupção, mas eu imputo que são marginais, assim, são importantes o combate sem tréguas e sem tolerância a zero, com tolerância a zero, a corrupção e ao desperdício deve ser um fato, mas é preciso ter compreensão. Nós temos dos 5.500 e tantos municípios, eu acredito que 4.000 tenham menos de 10.000 habitantes. Muitas secretarias, nós fizemos um censo dos secretários, metades não tinham secretários, não tinham nível superior em Minas Gerais. Você não tem quadros técnicos qualificados. Então, às vezes, não há dolo. E aí eu entro na terceira questão, com o maior carinho com o sistema de controle. Mas vocês, da CGU, do TCU, do DENASUS, têm que ganhar os gestores como aliados e parceiros, com uma atividade intensa de qualificação, treinamento e aquela etapa pedagógica. Porque, o que acontece? Muitas no ambiente, isso às vezes não é falado em público, mas os gestores entram em pânico, porque, atenção, hoje é dificílimo você conseguir alguém, até se brinca que quando um governador, um prefeito, te chama para ser secretário, é porque ele não é seu amigo. Porque está dificílimo recrutar bons quadros, ninguém quer topar ser, porque é o seguinte, você tem pressões, às vezes, contraditórias. Você tem... Eu vivi isso. Eu perguntei ao desembargador qual lei que eu desrespeito, a da licitação ou a sentença judicial para entregar o medicamento. Eu vou deixar acontecer o desabastecimento e vou desrespeitar a lei, a decisão judicial e vou ser preso por isso, vou ser condenado por isso, como eu tenho um processo no STJ, por não cumprimento de uma sentença e a tempo é a hora. Então, você é pressionado de um lado pela demanda. Aí você quer agilizar a compra. E aí, às vezes, tropeça em algum impedimento de mercado, de organização do mercado e tal, aí você fica entre a cruz e a espada. Então, é muito importante, porque, às vezes, o gestor, lá no município, mesmo nos estados, eles olham para a CGU, para a Denasus, e veem assim, porque também o linguajar de auditor, que às vezes carrega a mão, recebe um relatório onde não há dolo nenhum, e aí, nas entrelinhas, já vem como se houvesse alguma malversação, alguma má intenção. Eu preciso distinguir claramente erro de gestão de corrupção. É porque, às vezes, são sutilezas, mas, às vezes, boas reputações são julgadas. Porque depois que vai para a imprensa um relatório do CGU ou do Denasus, depois você não recupera, não. Depois você prova tudo direitinho e tal. Então, é preciso, é o terceiro ponto, então, quer dizer, a questão da descentralização, o trade-off entre subfinanciamento e gestão e o custo de inovação na gestão. E, terceiro, a questão dos órgãos de controle serem parceiros e professores antes de serem repressores. Muito obrigado, deputado Terceira. Então, Toninho. Boa tarde a todos. Peço desculpa pelo atraso. Eu estava aí na Comissão Nacional de Saúde, com várias entidades, uma reunião muito prestigiada lá, batalhando sobre a questão do financiamento público da saúde, das questões do SUS, da coleta das assinaturas, que nós vamos marcar agora para o dia 10 de julho. É ótimo que está lá? No Conselho Nacional da Saúde. Ah, ótimo. Agora. E lá... Onde é que está? Relata para nós. E lá nós... Eu vim para essa reunião de cá, mas eu decidi, no dia 10 de julho, vai ser o dia nacional de entrega da assinatura da saúde mais dessa. E lá eu vi depois o imenso importante, de pessoas humildes, pobres, simples, funcionários, Fiquei bem bastante emocionado lá. E eles falaram assim, que as grandes conquistas do Brasil, só através de movimentos sociais, movimentos populares, que a gente pode avançar. Aí eu lembrei. Há 20 anos atrás, a população brasileira, todo mundo que teve uma juventude, queria muito votar para presidente e para governador. Precisou de um mineiro dar a sua vida, para que todos nós possamos votar para presidente e para governador, que é Tancredo Neves. Muito importante. E hoje, novamente, Minas Gerais, dá o seu trabalho agora, no sentido de ser um dos pioneiros, com quase 500 mil assinaturas, a Assembleia dos Estados Unidos de Minas Gerais, já entrega para o Brasil 500 mil assinaturas, no saúde mais dessa. É um ato muito importante, que a gente tem que louvar, exaltar e respeitar. Mas, o mais importante de tudo, que essa comissão que foi formada, que eu tenho muito orgulho de participar, e eu estou muito preocupado com essa comissão. Veja bem. Hoje, é um fato, está comprovado, todo mundo vê na rua, o clamor social, pessoas sofrem nas filas, há falta de médicos, remédios, consultos, cirurgia, santas casas e hospitais filantrópicos, endividados. Uma vergonha no Brasil, que é a sexta economia do planeta, ninguém pode negar isso, não é? Agora, veja aí, por que está acontecendo isso? Ah, fala que ela droga, corrupção, corrupção tem em todos os níveis do governo. Nós vimos que o ministro do mandato, quantas pessoas que a presidência de uma mandou embora, e que estava roubando. Agora, o grande problema hoje, é a falta do recurso financeiro na saúde. Marginação tem em todo lugar, mas é insignificante em relação à questão da porcentagem, do propósito alto, que é a falta do recurso financeiro. Agora, nós não podemos ter medo de falar algumas questões aqui, doem quem doer, mas não podemos ter medo. É a situação de muita gravidade. De que adianta a riqueza do Brasil? Essa Brasília maravilhosa, prédios, mais prédios maravilhosos aqui no Brasil inteiro, natureza maravilhosa, sendo que o povo está morrendo por causa de médicos e remédios, isso é a falta do recurso financeiro. Se o SUS está de pé hoje, se a saúde não está de pé hoje, é por causa daquelas pessoas pobres, o agente de saúde, o médico, o enfermeiro, o porteiro, os conselheiros que não ganham nada para isso. Agora, quem que é, olha como que Deus é importante nesse momento, sou pecador, sou defeituoso, mas sou temente a Deus. Aqui só tem um que sai nessa rua do Brasil, só Deus. Só Deus pode nos ajudar. Quem que é a mulher mais, a segunda mulher mais poderosa do mundo? A presidenta Dilma, que até hoje tem apoiado e ajudado nos seus projetos aqui. E a presidenta Dilma está presidindo nosso país, está no nosso país, e o governo federal, ao longo dos anos, tem triplicado a arrecadação. O governo tem batido reto de arrecadação. Nos últimos 10 anos, o governo federal está batendo de arrecadação. E nos últimos 10 anos, o Tribunal de Contas da União, não foi eu não, eu não tenho nenhuma ambição na política, Deus já me deu mais que eu merecia. No Tribunal de Contas da União, está mostrando aqui agora, o governo federal está diminuindo o investimento na saúde. O Pessana falou muito bem. Até uma boa chance para se fazer, você precisa de custo, de prática e competência. Então, como a gente vai ficar? Numa comissão como essa, você nem sabe que o Brasil está cheio de dinheiro, se a saúde está passando fome, se a gente fica nas prefeituras todas do Brasil, e o governo federal, que bate reto de arrecadação, está aqui de acordo com o Tribunal de Contas, só diminuindo o dinheiro. Olha aqui, em 2 mil, quanto que era, olha a setinha aqui. E a gente não faz nada? Será que a gente vai apoiar, vai ser puxar saco? Nós temos que saber o seguinte, tem que ter humildade, todos nós no mundo aqui, nós temos virtudes sem defeito. A presidência tem muitas virtudes, mas na saúde, ela está deixando as pessoas, deixando o Brasil aí, passar fome. Então, essa comissão, eu preciso, eu preciso que essa comissão tenha mais agilidade e fazer o relatório final, que ninguém aguenta mais a situação que está. Nós vamos ficar aí na mesmice, vamos trazer mais para falar, 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 e o povo fica sofrendo a saúde. É importante que a gente tenha agilidade para que a gente possa fazer o nosso relatório, para que junto, o que o povo que não recebe salário, que não é deputado, que não é senador, que não é vereador, que não é nada, o povo na rua, vai votar, vai escrever, ela um milhão e meio de assinatura. E nós vamos ficar envergonhados que a gente recebe salário, não consegue pressionar. Chegou o momento, eu espero o apoio dessa comissão e da outra também lá, porque eu não fui um marginal naquele momento lá. Eu fiz nunca para aparecer, espero que essa comissão e a outra me defenda lá perante aquela violência do Henrique Alves, que o mandão de segurança faz o que ele fez comigo lá. Eu nunca abri a boca para falar mal de nenhum colega que não é na Câmara. Só desde o início eu tenho que procurar te falar meus pronunciamentos em relação à saúde. Sou pago para isso. Agora estou me tornando um deputado incompetente, fraco, porque recebo salário, não consigo ver nada na minha bandeira. Eu espero que nós possamos unir nossas forças para realmente defender o que é aqui da verdade mesmo. E a situação hoje é lamentável. Agora, por outro lado, eu também gostei muito de uma conselheira lá, até esqueci o nome dela, falando a minha, só... Eu não vou falar isso que você falou aqui, agora eu não vou falar, não. não posso falar, porque eu sou um deputado, hoje eu não posso falar, mas ela falou assim, rasgado, para todo mundo. Olha, gente, nós temos que politizar, o ano que vem tem a eleição. Vamos procurar saber quais os partidos, quais as pessoas, quais as propostas, aqueles que estão ajudando a saúde. São compromissos com a saúde. A gente acompanha um processo político. Esse vencedor quer matar a saúde do povo brasileiro? São reflexões seríssimas que a gente tem que fazê-las para a gente ficar com o nosso crescimento tranquilo, né? Mas é como se a gente estivesse vendendo o nosso voto lá. E é desagradável. É uma situação de muita gravidade que envolve a questão da saúde do povo brasileiro. E é uma questão das minhas palavras de coração para todos vocês, que eu tenho muita alegria e orgulho de estar lá de vocês na comissão. Obrigado, Toninho. Muito obrigado. É um deputado importante, combativo, valente. É importante. O senhor foi um gigante àquela noite. Eu só discordo. O presidente da casa não autorizou a segurança. Tanto é que a segurança foi afastada. Talvez... Não vamos discutir, mas fazer essa correção. O deputado Henrique Dóvio é democrata. Talvez ele pudesse ser mais firme, mas foi surpreendido também. Mas o senhor prestou um enorme serviço à saúde quando fez a denúncia. Antes de responder, eu quero fazer umas observações. Presidente, uma última observação que eu esqueci de comentar. O doutor Valdir colocou que os conselhos de saúde teriam que ter uma ação mais contundente. É isso que eu pergunto. O conselho de saúde é apenas um braço do executivo. É manobrado. Não há nenhuma representatividade popular no conselho de saúde. Ele é só... A forma que ele funciona não funciona. eu também me assustei, deputado, com a apresentação. Eu acho que eles foram leves, inclusive. Foram leves sobre a questão da auditoria. que a corrupção ela existe sim, mas ela não é a causa das dificuldades do SUS. que o SUS pode melhorar também com gestão. Primeiro, eu vou querer, doutor Valdir, que o senhor se conversasse um pouco mais sobre o saque na boca do caixa. Se eu entendi bem, o prefeito dá um cheque, vai lá, retira, e o caixa paga o cheque. Mas foi com cheque. Isso é um... depois o senhor responde. Tá? Que isso é significativo. Eu vi uma observação sua, não sei se o senhor fez ali ou fez para mim depois, que existe auditoria, mas não existe consequência. Lá no Rio de Janeiro, muitas empresas que fraudaram nas vendas, também houve diretores corruptos, e as empresas continuam vendendo para o Brasil. e não existe um sistema ou uma lista negra que impeça as empresas venderem para o... proibir, porque fraudaram o SUS num Estado, proibí-los. O que dá para fazer nesse sentido? A Carta do SUS é um elemento poderoso ou fraco? depois, 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 depois. O SUS tem avaliação ou não tem? Avaliação de resultado. Pela impressão de vocês, não tem avaliação de resultado. É um sistema que gasta sem... O sistema público que é uns 220 bilhões ao ano e não tem um sistema organizado de avaliação. C. 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 160. Do ano passado. Foi esse ano. Ah, no SUS, é. Na execução, na emenda 29. Do Conselho Municipal de Saúde, o senhor também, isso está valendo para a doutora Adelina, doutora Jovi. Eu acredito no controle social, mas... Será que ele está funcionando mesmo? O conselheiro está funcionando mesmo? Eu fui, olha, o precursor, eu fui um dos defessores da Comissão Intermunicipal de Saúde, que antes não se tinha criado os Conselhos Municipais de Saúde. Frentei até aos colegas da minha cidade, que acharam que queria ir lá com a Comissão Intermunicipal de Saúde. Nós sentarmos juntos, todos os atores de saúde, junto com os prestadores, era um negócio absurdo, né? Absurdo. E lá nós começamos na década de 80. Na década de 80. Então, eu acredito no controle. Mas, ouvindo o oço, será que está funcionando mesmo? Doutora Adelina, os municípios não são obrigados a fazer auditoria? Os leitos não os são. Não existe lei que os obriga? Não, depois eu não sei o que. Fica. Onde a auditoria, a melhor gestão. É óbvio. Dá para fazer esse raciocínio assim, 5 bilhões em 2012, doutora Adelina, que foi auditado, eu arredondei, vocês pediram devolução de 162 milhões. Seria 3%. O custo, 180 bilhões, se você não falasse, 160. Se nós fossem nessa linha, dá para fazer esse raciocínio assim, linear? Então, você vê, 180 bilhões, seriam hoje 600 milhões de desvios na área federal? Eu queria, assim, se dá para fazer esse raciocínio, mais ou menos. Aqui a boca pequena, o Valdir fez um comentário, se puder fazer depois, abrir para o grupo. Abriu para o grupo e acha que na área municipal, o sistema de compras, ele é muito plural, é imenso, muitos itens. Eu tenho impressão que a corrupção maior é no nível municipal, é a minha impressão. Eu queria que vocês opinassem sobre isso. Minha impressão de... Eu fui médico do SUS, agora deputado 20 anos, eu circulo muito, leio um pouco, segundo muitos municípios, a minha impressão que... Eu acho que nem é na área hospitalar. Doutora Adelina, a senhora tem um cacuete, desculpa, perdão da palavra. Precisa aumentar, sim, o dinheiro da atenção básica, isso é indiscutível. É indiscutível. Mas, não vou dizer a crise da área da média e alta complexidade. Se eu infartar, ou a senhora infartar, a senhora quer que funcione ali o pronto-socorro do Hospital Público de Brasília e vai ter uma fila enorme lá. Precisa. Também é gestão. É essa. Talvez possa diminuir essa proporção, mas a média e alta complexidade sempre será maior. E eu queria que a senhora... A senhora não acredita na parceria da área filantrópica? Com a interrogação. Se a senhora respondesse. Porque, se na média e alta complexidade, mais de 50% está nas mãos da área filantrópica, por exemplo, que são privadas, não lucrativas, eu não sei como é que funcionaria o SUS. E se a gente vai ver as corrupções mesmo que estão acontecendo em nível, mais em nível de hospitais públicos. Doutora Jovita, eu não sei se foi a senhora que colocou. Foi a senhora. Eu fiquei assustado. O que aconteceu de 2010 para 2011? Caiu a produção do Dena SUS e caiu o resorcimento, o resorcimento em mais de 50%. É impressionante. Eu queria que vocês falassem mais. Pronto. Começa primeiro com o doutor Val. Só um pouquinho. Os internados estão acompanhando podem fazer perguntas. Vamos lá. Doutor Valdeiro. Bem, eu respondi primeiro o deputado ali que levantou a questão que eu acho que merece um esclarecimento com relação aos números. Vocês estão ouvindo? que eu apresentei um quadro que mostrava as aprovações dos conselhos nas prestações de conta. Que tinha 70% aprovado, tantas exigências e tal. Era uma tabela. e questionei e questionei dizendo que, igual o comentário do deputado Peronde, nós achamos que o controle social é um elemento importante, pode ajudar, mas ele precisa de ajuda. Ele precisa que os controles federais funcionem. Então, essa prestação de contas enviada ao Ministério que o Ministério não examina e nem aprova, é preciso de aprovar. É aquele quadro que eu demonstrei. O outro número que isso preocupou e eu também é quando levantamos o número foi com relação a... Nós pedimos a base de dados do Banco do Brasil das contas do SUS. Para quê? Para verificar se estava sendo cumprido o decreto 7.507 de junho de 2011 que dizia o quê? Que os pagamentos do SUS tinham que ser feitos por OB eletrônica identificando o beneficiário final para evitar o saque e facilitar a transparência desses dados no processo de cação de contos, controle social e tal. Até hoje, embora tenha um ano o decreto da Presidenta, isso não vem sendo cumprido. Por exemplo, a Caixa Econômica não conseguiu preparar a base de dados para nos mandar. O Banco do Brasil mandou e os primeiros cruzamentos indicaram 4.800 movimentações que não identificam o beneficiário final. Não quer dizer que é saque. Ela não identificou. O Banco está tentando explicar, nós colocamos isso em exigência, até achamos que esse número tende a cair, porque o número a gente achou muito alto. Agora, de qualquer maneira, nós podemos afirmar com segurança que o decreto, os objetivos do decreto ainda não estão sendo cumpridos, que é exigir que os bancos não dêem os talões de cheque, que façam as roubidas eletrônicas de pagamento, há mecanismo de comandar isso via internet e o banco opera isso. O Banco do Brasil já se dispôs a isso. Por quê? Porque em 5.600 prefeituras, nós precisamos ter um monitoramento eletrônico disso. O Ministério não vai ter condições de ficar examinando papel a papel, prestação de contas, prestação de contas. Mas ele precisa de exercer o que determina a lei, que é examinar. Enquanto ele não examinar essas prestações de contas, ele não vai corrigir esse problema se tem saque ou não tem saque. E eu concordo com o senhor, se tem saque, tem que mandar para o Ministério Público processar. E é isso que a gente tem feito quando identifica esse tipo de situação. sobre o saque. O saque é que como o decreto determina que os pagamentos sejam por obesa eletrônica, ou seja, identificando o beneficiário final, o fornecedor tem uma conta, o CNPJ cria uma conta. Isso é possível fazer. Isso dá mais segurança ao controle, porque faz um rastreamento do caminho e tem toda essa possibilidade de melhorar a transparência. Então, nós temos identificado a presença sistemática nas operações com a Polícia Federal, em pedidos do Ministério Público de saques na boca do caixa. Denúncias até de deputados que dizem, olha, foi roubado no meu município um saque e o sujeito saiu numa moto com uma mala de dinheiro e foi assaltado. E aí, você não consegue mais pegar e recuperar aquilo de volta. então, quer dizer, esse decreto veio para corrigir essa distorção que, e a gente acha que a própria lei 141, esse decreto ficou convalidado pela lei. Bem, o, então, eu queria que esse processo está sendo depurado junto ao Banco do Brasil. Não é um processo final ainda, porque o que nós estamos perseguindo é tentando identificar se está ou não sendo cumprido esse decreto da Presidente de 2011 e que pedia que o Ministério da Saúde disponibilizasse esses estratos no portal Transparência com Mais Saúde. E ainda há pouca alimentação no portal, são poucas as prefeituras que disponibilizaram esse dado. Mas o Ministério está tendo uma dificuldade junto aos bancos. Então, nós já procuramos o Banco do Brasil, já procuramos a Caixa, nós estamos intermediando isso para ajudar o Ministério a solucionar essa questão. Não sei se eu esclarecei. Bem, é... Só um pouquinho, doutor Vazinho. A boca do Caixa não identifica o destinatário. Não identifica o destinatário e o sujeito sai com dinheiro. Em alguma... Não identifica. Não identifica. Ou ele simplesmente... Hein? Tem que identificar. Mas ele não é... Ele não há um crédito de conta para conta. Ou seja, o dinheiro não sai da saúde para uma outra conta. É pagamento. Então, não precisa. É, o Banco... Tem regra do Banco Central. Mas o que você está dizendo é que quem pega o dinheiro, você sabe quem pegou. Você não sabe para onde foi o dinheiro. porque o dinheiro saiu em espécie do banco. Isso, inclusive, eu fiz um comentário também que o Banco do Brasil hoje está tendo dificuldade porque tem que manter um numerário muito elevado nas agências para atender essas necessidades de saque das administrações municipais. E aí, o banco, como instituição, está tentando estudar mecanismos que possam simplificar e melhorar essa questão. E isso, inclusive, desperta assaltos e outras dificuldades. Mas eu estou em dúvida ainda. A empresa X prestou um serviço no valor de R$ 25 mil. A prefeitura emitiu o cheque, foi lá na tesouria da prefeitura, pegou o cheque e foi no banco. Está lá, está ali, o pagamento da... o desnatalio está ali, empresa X. Ela pode sacar esses R$ 10 mil lá. O que acontece? Não está no cheque o nome? O cheque, muitas das vezes, ele está nominal à própria prefeitura com o endosso nas forças e ele se torna portador. Ele... só faz um cheque e o secretário da saúde assina e põe nominal à prefeitura. Alguém endossa aquele cheque e ele se transforma em portador. É. Nós temos tido operações... O dinheiro saiu da prefeitura. O cheque é da prefeitura. Isso não é uma operação da empresa A com a empresa Y. É a prefeitura com a empresa privada. E quando a empresa privada destinatária daquele pagamento vai e diz não, eu não recebi nada disso, eu não prestei serviço, essa nota é falsa. Nós temos situações desse tipo. isso é pagamento dos frios. Aí sim, aí é colunho. Aí sim, aí é colunho. Mas por isso o decreto o decreto pediu que houvesse preferência obrigatoriamente por obesa eletrônica. Ou seja, eu não transito, não dou essa permissão para... Vai ter caso, saúde indígena, tem alguns casos que a prefeitura vai precisar de movimentar em dinheiro, aí ele justifica. Mas na regra geral nós temos pagamentos imensos aí aos fornecedores que hoje não está. O crédito não sai da conta da prefeitura do SUS para a conta do fornecedor. Essa que é o espírito desse decreto. E nós temos aí exemplos em operações especiais com sigilo, aonde com a quebra do sigilo nós identificamos que aquele saque volumoso, na sequência do saque houve depósito na conta de pessoas que não os fornecedores. Ou seja, no mesmo montante que sacou, ele teve destinações diferentes do destinação que era a pretendida. Aí é só que a gente para fazer isso precisa de sair da normalidade e pedir um procurador da república para pedir a quebra do sigilo, pegar a cita de caixa, todo um trabalho enorme quando a gente acha que isso deveria ser da normalidade como o deputado mesmo mencionou ali. Então, as propostas que nós estamos trazendo, na verdade, é um resgate ainda muito simples ainda de tem que ter prestação de contas, eu acho que isso ninguém é contra, tem que tentar dar o máximo de transparência nisso para melhorar até o funcionamento dos conselhos. A gente acha que isso também é factível com a tecnologia que nós temos hoje, é possível fazer isso. é preciso de também essas partituações de bipartite, tripartite, divisão das contratações, nós estamos também de ter um choque de mais transparência nisso. Muitas das vezes você vai numa prefeitura e você não sabe como é que é escolhido aqueles limites para cada um dos fornecedores do SUS. E tem muita Santa Casa fechando porque não ela ela é a única que fica 24 horas aberta e para atender o SUS ela não está sendo a oitava lá na lista das preferências. Tem muita radiologia e muitas outras casas na frente de instituições que ficam 24 horas abertas e que a população identifica como uma unidade do SUS. Eu acho que esse processo também não é muito transparente. Se eu podia agora assim aquelas perguntas mais específicas aí eu vou lhe respondendo rapidamente. Eram muitas me perguntas. Auditoria e consequência. Auditoria e consequência. Eu penso que tem uma dificuldade no SUS que é essa gestão nos três níveis. Então você identifica um problema de uma empresa que não está prestando serviço não está prestando serviço e está recebendo constantemente. Nós vemos no jornal e na televisão e a gente não vê essas empresas numa lista negra do SUS. Quer dizer, não é descredenciada ou é descredenciada, mas ela continua operando. nem os proprietários. Nem os proprietários. Nós não temos em muitas auditorias as consequências disso no plano administrativo. E é um espaço de pedir dinheiro de volta, abrindo um processo administrativo, de tentar responsabilizar os desvios de conduta de quem deu causa a esses prejuízos. Eu acho que isso falta no SUS, em diversas gerências. Quer dizer, nós temos que quase que criminalizar tudo via o Ministério Público e não exercitamos na maior consequência dentro dos processos administrativos de recuperação do recurso. Eu acho que está na hora de começar a ter uma lista dos maus fornecedores. Eu dou um exemplo, no seu estado teve lá a Operação Saúde, que era aquela empresa que vendia medicamentos para vários estados brasileiros. Depois da operação, se não há um mandato de um juiz que vem pedindo para o Ministério abrir os processos de recuperação dos recursos e tornar ela inidônea, tinha estado ainda comprando dela meses depois da operação. Eu acho que a gente precisa trabalhar nessa questão das consequências. Hein? São várias empresas no município gaúcho, a operação foi junto conosco, a Policial chamou Operação Saúde. Ela vendeu no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, lá nos estados do Amapá, enfim, foi subindo. Isso é constantemente, aparece. Quer dizer, se o senhor pegar as diversas operações da polícia, um grande número dessas operações envolvem recursos da saúde e a gente fica guardando essas decisões judiciais para dar consequência nessas e o mesmo. Eu queria aproveitar, então, eu apresentei um projeto de lei complementar instituindo um sistema nacional de compras unificadas no SUS, um registro obrigatório, a sistemática é muito simples, a tripartite até outubro fixaria a lista dos insumos e equipamentos que seriam objeto do registro nacional de preços, as entidades filantrópicas dos municípios em novembro e dezembro fariam as suas programações de compra para ter um cenário e o ministério no primeiro trimestre processaria o registro. Por que isso? Porque os pequenos municípios e as pequenas filantrópicas não tem, por exemplo, a Avihara, por exemplo, é engenheiro clínico para especificação de equipamento. Às vezes, a licitação não é dolo, não é uma intenção, mas não é qualificação técnica e aí você compra o gato por lebre ou então o barato que sai caro ou o caro que realmente é distorcido. Então, assim, eles não têm escala e nem capacidade técnica para fazer boas compras. Então, como é que vocês veem a ideia de... Porque o problema que está acontecendo também é a adesão de sistemas cruzados de registro de preços que já está dando muito problema isso com os tribunais de contas, inclusive. Então, teria o Ministério, organizaria um sistema nacional de referência que ou serviria para a efetivação da compra ou pelo menos como ponto balizador de preços e de especificação. Porque é um inferno esse negócio de equipamento hospitalar, por exemplo, tem problemas gravíssimos assim, de especificação e às vezes você compra mal e o profissional especialista não é abundante no mercado. Eu penso que uma solução para isso talvez fosse a gente ter uma ajuda da Anvisa em alguns protocolos bipartite ou tripartite fazendo termos de referência para especificação. porque o senhor comendário de saúde sabe que um grande hospital compra aí 14 mil itens com 300 e poucos itens e eu respondo por 80% das aquisições. eu acho que a gente podia ter para as coisas mais relevantes mais frequentes um protocolo de especificações e eu acho que o órgão mais adequado para isso seria a Anvisa que estuda esses protocolos tanto de equipamentos como de insumos e pudesse talvez disciplinar ou numa câmara composta paritária com os estados mas eu reconheço que as comissões e licitações principalmente em pequenas unidades municipais elas ficam reféns dessa questão da especificação dos equipamentos porque realmente não tem gente com conhecimento e até com essa velocidade que a gente fez na descentralização né de que não é bem velório não é uma coisa mas fizemos uma descentralização para municípios que nunca tinham recebido recursos em saúde hoje recebem recursos até significativos em saúde e tem que fazer compra de medicamento compra de insumos e tudo mais eu acho que era uma boa ideia doutor Waldir deveria ser acrescentado nisso a compra de órtese e prótese isso porque é um absurdo o que é que acontece com esse segmento perfeito uma órtese ou prótese comprada no exterior aqui no Brasil custa 50 vezes mais não é não dá para tolerar uma coisa dessa mais muito bem doutora Adelina bom começando pela a questão da comparação da atenção básica e média alta complexidade eu tenho conhecimento que realmente a tecnologia da média alta complexidade ela é muito mais cara do que a tecnologia utilizada na atenção básica o problema é a gente e aí a gente entendendo como a complexidade da prestação do serviço se eu for entender a tecnologia eu vou utilizar tecnologias muito mais avançadas na média alta complexidade agora em termos de prestação de serviço só há um investimento grande e aí não é que eu sou contra já colocando não é que eu sou contra a carceria com as filantrópicas não mas há uma inversão por quê? porque o investimento a grande parte das entidades privadas que prestam serviço ao SUS elas se mantêm praticamente com recursos do SUS recursos públicos então a gente tem inclusive as santas casas estão todas quebradas aí agora eu vou fazer um comentário assim a gente nas auditorias que tem feito na visita as santas casas elas são no caso que foi falado aqui em Santa Casa são quebradas mas os salários dos profissionais são bem significativos considerando a entidade que está prestando serviço um exemplo claro a gente está fazendo auditoria recente agora no município que a Santa Casa está quebrada mas o faturamento dos profissionais é 60 mil é 70 mil então é a virtude a diferença para acalorar o debate mas assim claro que isso a gente tem não é tão não é tão exceção assim não um oncologista numa cidade do interior onde tem o CACOM ele não vai trabalhar na carteira de trabalho aliás o próprio SUS deixou de contratar os médicos deixou os médicos soltos e entregou os profissionais médicos para os hospitais pagarem e o oncologista que trabalha no serviço de oncologia ele não vai trabalhar com carteira assinada então ele vai trabalhar por comissão então onde tem um serviço de oncologia onde dá um enorme movimento é óbvio que ele vai ganhar 30, 40, 50 mil reais porque tem a produção ele em hipótese alguma ele vai trabalhar com carteira assinada a senhora tem dificuldade para aceitar isso eu com o provedor no início também o tinha mesmo sendo médico mas o colega o médico está produzindo lá então isso é um preconceito contra a produtividade aliás isso é um problema do Brasil é a produtividade pode haver sim exceções mas dizer a sua visão é preconceito lá na verdade eu venho de uma cidade onde Santa Casa está quebrada e não consegue profissionais para trabalhar porque não trabalha pelo que ganha na verdade se a gente considerar a saúde que eu acho que é um um grande problema e aí vai bem numa linha mais de discussão ideológica se considerar realmente como uma mercadoria aí vai ser uma mercadoria muito cara mesmo e aí não é à toa que tem grandes grupos muito ricos vendendo tecnologia para a saúde porque é uma mercadoria cara se a gente for encarar nessa lógica aí vem uma discussão realmente ideológica né se a gente fosse aí aí seria a discussão iria caminhar por aí o que eu estou colocando assim dentro do SUS os recursos repassados eu considero que há uma inversão não estou dizendo que a média e alta complexidade tem um custo baixo não tem um custo alto mas a inversão do repasse já que a saúde pública ela é para ser de forma integral então por que que nós não investimos também na média e alta complexidade nos serviços públicos os hospitais públicos praticamente foram fechados praticamente porque existe é isso que eu estou colocando então a inversão é nesse sentido não é dizer que há que um é mais caro ou mais barato que o outro é que há essa inversão então existe um acordo de recurso financeiro alto financiando a saúde que poderia ser no próprio serviço eu não sou contra a ação das 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 filantrópias não sou mas a gente tem que entender que há essa inversão é isso que eu quero colocar em relação um outro ponto que foi questionado se eu acredito por que que caiu a produção do DenaSus na verdade a produção do DenaSus ela não caiu a gente fez em 2010 nós realizamos 1.500 ações de auditoria em 2011 a gente fez 1.101 auditorias e nós fizemos 3.500 visitas técnicas a diferença é que a auditoria a visita técnica ela tem um caráter muito mais de diagnóstico preventivo qual foi por que que teve essa dificuldade essa essa queda da auditoria e esse aumento da visita técnica em 2011 nós fizemos 3 ações extremamente importantes para o sistema de saúde que foi com visitas técnicas de 3 forças tarefas em relação a situação da mamografia no Brasil e a gente visitou todos os estados todos os municípios todos os prestadores de serviço para ver como era que estava essa situação dos laboratórios de citopatologia e a terceira foi em relação a questão dos hospitais psiquiátricos então a gente teve uma ação muito mais preventiva para apresentar um resultado e a partir dele definir políticas mais gerais para o SUS e não especificamente uma unidade visitada uma unidade que aí a gente teria um caráter de amostragem as visitas técnicas a gente fez censo nós visitamos todos os serviços então isso foi extremamente importante para definir a política de oncologia em relação ao câncer de mama e ao câncer de colo de útero foi fundamental essa ação a partir dela nós desencadeamos todo um processo inclusive de equipar com acelerador linear com próprios equipamentos de mamografia em municípios que não tinham e que eram necessários então foi feito todo um ativo recuperamos um equipamento que estavam fora de uso por conta de pequenas dificuldades de operacionalização fizemos investimento em capacitação de profissionais então assim não foi uma ação nós não deixamos de produzir a gente não caiu na produção a gente muito pelo contrário nós fizemos nós aumentamos de mil e da casa dos mil para a casa dos quatro mil porque a gente não é e aí a gente também entende que isso que foi colocado que a gente tem uma ação proativa com certeza essa ação da mamografia do câncer ela tem uma repercussão muito mais positiva do que o ressarcimento de uma única unidade podemos assim dizer então a gente fez uma ação muito mais preventiva e que tem um produto realmente que desse uma conotação geral e possibilitasse uma política mais orientada em relação a questão do câncer de colo de útero e câncer de mama bom a outra questão que foi colocada para mim são as consequências da auditoria na verdade é um grande isso é um um grande problema o secretário Dorico ele costuma dizer assim que nós temos a gente é o grande financiador do sistema e nós temos uma governança muito pequena porque nós os operadores do sistema nós temos o estado é operador do sistema município é operador do sistema e o federal é operador do sistema então todos tem autonomia então a gente não tem como na nossa na nossa federação a gente não é o sistema de saúde o governo federal ele não tem o poder por exemplo de punir o gestor municipal ou gestor estadual a gente tem uma relação tripartite e essa relação ela é pactuada então assim quando a gente identifica nas nossas ações de auditoria também nós não atuamos como a gente identifica alguns indícios de fraude e aí a gente encaminha as instituições que tem a competência para apurar isso então nós não temos esse poder o que a gente faz é propor ressarcimento propor medidas administrativas quando é necessário encaminha quando é a ação criminal a gente encaminha também mas assim nós mesmo o próprio Ministério da Saúde ele não tem esse poder foi questionado o SUS tem avaliação de resultados a gente tem o SUS como um todo nós desenvolvemos no ano 2011 o IDSUS que é o índice de avaliação do sistema único de saúde então é uma assim eu não tenho propriedade para falar sobre esse índice acho que o departamento o DEMAS que é de monitoramento e avaliação fala muito sobre o IDSUS mas a gente tem alguns que é um indicador composto que pega vários programas vários resultados vários indicadores de saúde e ele avalia o SUS de uma maneira geral inclusive no ano no ano passado quando foi apresentado o IDSUS dos municípios foi muito questionado esse indicador porque ele realmente mostrou como era que estava o SUS então para a gente foi um passo importante esse indicador ele ser incorporado no SUS para que ele mostrou como é que estava o sistema único de saúde em cada município então é importante então a gente tem sim claro que nós não temos 100% de avaliação mas a gente já deu grande passo construindo o IDSUS que pega indicadores tanto da atenção básica como da média e alta complexidade em relação ao controle social eu também sou defensora do controle social eu sou também militei na saúde desde a da constituição o movimento social ele é fundamental eu acho que precisa realmente ter um outro choque do controle social que como foi colocado aqui muitas vezes o conselho ele é manipulado municípios pequenos as pessoas que participam do conselho quando eu sou cearense acho que já deu para anotar no sutaque quando eu estava fazendo um curso de especialização nós fomos fazer uma pesquisa no município no Ceará para falar sobre a atuação do conselho de saúde e a gente visitava as residências dos conselheiros e a família não sabia que ele era conselheiro não sabia que aquela pessoa a esposa não sabia que ou o esposo não sabia eles não conheciam não sabia nem do que se tratava então assim isso foi mais de 10 anos atrás mas isso hoje ainda acontece tem conselheiros que eles são nominados pelo gestor para que possa realmente fazer a prestação de contas e assinar isso quer dizer que eu não acredito no controle social não eu acredito a gente precisa investir realmente qualificar o controle social para que eles exerçam realmente esse papel então isso é uma coisa que eu acho interessante municípios não são obrigados a fazer auditoria a lei coloca que os municípios tem que ter o sistema nacional de auditoria ele é descentralizado ele deverá ter nos estados e municípios até hoje o município que não criou o seu sistema o seu componente municipal de auditoria não aconteceu nada então em tese a gente tem se a gente considerar a população por exemplo a gente tem 168 componentes municipais se a gente imaginar que esses 168 componentes municipais estivessem nas capitais nos municípios com mais de um milhão de habitantes nos municípios com mais de 500 mil habitantes a gente até poderia dizer olha de uma maneira geral a gente não tem o sistema nacional de auditoria implantado em todos os municípios mas a gente tem uma parcela significativa da população que seria naqueles municípios de um número maior de habitantes todavia isso não é verdade a gente não tem por exemplo nem todas as capitais tem componente municipal de auditoria nem todos os municípios com mais de um milhão de habitantes tem componente municipal de auditoria nem todos os municípios com 500 mil habitantes está assim se fosse se a gente tivesse mapeado olha só são 168 mas esses 168 que estão localizados em todas as capitais em todos os municípios assim nós estaríamos extremamente satisfeitos mas não é verdade não é verdade por isso a gente defende a importância da gente estar lutando para o fortalecimento do sistema nacional de auditoria em relação a área filantrópica eu já falei eu acho que foram essas as questões que foram apresentadas para mim se a corrupção maior em nível municipal eu não entendi se essa questão é no sistema municipal ou no sistema estadual se é o municipal o dinheiro do município recebe dinheiro do município dinheiro que vem do estado dinheiro que vem da União que a prefeitura administra com certeza até porque com a descentralização realmente quem está a executar diretamente as ações são os municípios então com certeza é maior lá muito obrigado vamos conversar mais sobre as parcerias com certeza a história foi brilhante muito obrigado mas a discordância é essa luta combativa e líder dos auditores nacionais a doutora o senhor nós vamos colocar auditores dos municípios nos estados também a luta de vocês tem que se ramificar também mas agora só responde as perguntas do colega deputado só para começar a nossa associação ela está se tornando um sindicato e ela está abrangendo também os auditores de onde tem dos estados e dos municípios bom o nosso relatório nossa apresentação foi feita com base no levantamento que o tribunal de contas da união realizou no denasus e esses grafos que eu apresentei estão aqui nesse relatório bom com relação ao motivo de 2010 acho que a doutora Adelina já colocou os motivos que levaram o denasus em 2010 priorizar as visitas técnicas em detrimento das auditorias com relação ao desmazelo eu queria falar para o senhor uma coisa eu sou contadora de formação eu trabalho no departamento no denasus eu trabalho tem 20 anos nós lutamos os 8 anos do Fernando Henrique Cardoso quando ele era presidente para ele criar o cargo do auditor do SUS o Bresser Pereira foi o único cargo que ele não conseguiu criar foi o de auditor do SUS e ele colocou isso na época depois veio o governo do Luiz Inácio Luz da Silva e eu fui presidente da associação naquela época e eu pensei assim bom, a gente lutou tanto agora a bola está na altura do pênalti eu vou chutar porque nem goleiro vai ter eu vou fazer o gol correr com o abraço e aí grande foi a minha decepção que a cada ano que se passava a gente via que as mesmas coisas que a gente ouvia no governo Fernando Henrique a gente ouvia no governo Lula uma vez eu escrevi para o Humberto Costa que eu falei eu contei para ele dessa forma que antigamente a gente tinha no Partido dos Trabalhadores um apoio um grande apoio e que agora o Partido dos Trabalhadores estava no governo tinha a faca e o queijo na mão poderia fazer e a gente não estava conseguindo e eu perguntei para ele a quem iremos sabe aonde é que eu iria reclamar para quem né então a gente ficou assim sem sem ter aí a gente começou a lutar por outras vias né mas assim já estamos no terceiro ano do governo Dilma não se cria o cargo de Auditor do SUS o projeto de lei que está no Senado o projeto de lei o PLC 123 foi de de ação da associação dos trabalhadores né então assim a gente não vê nenhuma atitude efetiva do governo federal de se criar o cargo de se estruturar com uma carreira o departamento que é tão importante sabe eu acho que o Dena SUS o Sistema Nacional de Auditoria ele é tão importante para o SUS quando o SUS é para o seu usuário é a saúde que a gente está falando é a saúde do SUS então se a gente não tem um sistema que realmente exerce a sua função o SUS também não está exercendo a sua função então uma coisa depende da outra e tem o decreto mil quentos mil quentos mil quentos qual é o decreto? mil seiscentos mil seiscentos mil seiscentos e cinquenta e um ele é de noventa e cinco então nesse decreto ele fala assim que os estados e os municípios vão fazer o seu componente estadual e municipal de auditoria de acordo com o que o Ministério da Saúde fizer então é o seguinte se o Ministério da Saúde nunca faz então os estados também os municípios se sentem desobrigados então eu acho que eu posso afirmar que não há uma vontade política de se fazer o controle do SUS e outra coisa se o SUS funcionar minimamente muita gente vai falir muitas empresas vai falir então o mercado que atua na área da saúde é o mais crescente no mundo em bens e serviços eu acho que ele perde talvez para as indústrias das armas é um mercado muito forte que não quer que o SUS funcione e a UNASUS a nossa entidade ela luta de outras formas por exemplo no movimento de combate à corrupção eleitoral nós ajudamos a criar a lei da ficha limpa que agora está sendo bombardeada aqui na Câmara querendo retirar que os gestores que tivessem contas rejeitadas eles não compõem quem seja a ficha suja né e foi um grande avanço para nós e agora estão querendo retroceder querendo sujar a nossa lei mas aí a gente luta para que que dignifique tanta representação porque hoje a gente vê infelizmente a corrupção na saúde tem muito a ver com o financiamento de campanhas políticas né a gente vê esses desmandos cada dia que a gente abre os 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 noticiários a gente vê esses desmandos isso tudo tem ligação com o financiamento de campanha que também a gente está lutando numa iniciativa popular de lei que brevemente a gente vai estartar coletando assinaturas para tirar o poder do capital o poder do mercado das políticas públicas né e a gente espera melhorar agora com relação aos conselhos a nossa entidade também ela tem um assento no conselho nacional de saúde e eu vejo assim deputado Peronde é há uma inversão das pessoas que estão lá sabe usuários que são trabalhadores trabalhadores que não são trabalhadores do SUS estão lá para garantir sua fatia do mercado usuário que não é usuário que deveria estar lá mas no segmento dos prestadores porque eles estão lá para garantir o seu financiamento da sua entidade então há uma inversão eu acho que a gente tinha que não cheia isso entendeu eu acho que o usuário do SUS tinha que ser efetivamente o usuário do SUS trabalhador tinha que ser trabalhador do SUS não trabalhador da saúde sabe porque senão a gente vê esse desmando que está acontecendo e a gente não sabe para onde correr na minha opinião a pessoa que quer ser conselheiro tinha que todo dia fazer a leitura de como se fosse uma bíblia prometo é sério prometo defender os princípios do SUS tais, tais, tais porque a gente não vê isso a gente não enxerga isso nos conselhos e no Brasil afora é da forma que a doutora Gapito colocou tem muita gente que não sabe que é conselheiro tem muitos gestores que derrubam um conselho numa canetada e constituem o que ele quer então assim quando tem um conselho que funciona tem um gestor que acha que ele está sendo perseguido quando tem um gestor e alguém no conselho que é um desafeto político aí vira essa perseguição e a saúde não acontece tem um detalhe de conselho que eu fui conselheiro há muito tempo no conselho a gente faz aquelas discussões numéricas briga, disputa e tal quando você toma a decisão você fala agora resolveu o executivo ignora completamente solenemente aquilo que foi feito pois é e as conferências de saúde por exemplo desde a décima conferência eles pedem o cargo de auditor do SUS a décima primeira também pede a décima segunda a décima terceira a décima quarta e ignoram só como tema de comparação foi citado as medicinas privadas vou citar as Unimedes cada Unimedes tem um auditor interno para auditar as contas dos seus médicos então agora se você não tem como é que faz pois é muito bem deixa eu fazer uma pergunta aqui acho que a pergunta é polêmica para encerrar eu estou prestando doutor Uriali não nos chamaram ainda para votar é não nos chamaram é assim pode não ser uma pergunta 5 bilhões auditados em 2012 deu mais ou menos 3% de agradecimento isso na área federal aí 160 milhões considerando que o dinheiro público dos 13 anos federativos seja 180 180 180 bilhões então vezes 3 isso vai dar 5 bilhões ano vocês vocês acham que esse dinheiro é mais do que 3% hein se tivesse mais auditores vocês pegariam mais ou não olha estou tentando chegar ao número não sei cabalisco não sei se isso é possível é bem mais até vocês podem falar vamos ver os representantes de vocês primeiro vamos lá doutora Adelina e doutora Jovita e o Valdir tem outro depois da ideia doutora Adelina com certeza é bem mais a gente quando eu falei a auditoria a gente faz por amostragem essa amostragem a gente não não tem um cal nós dependendo do local que a gente vai do montanjo da complexidade a gente faz uma amostra pequena a gente não tem um padrão definido olha a amostragem é 30% para essa ação alguns faz 30% outros faz 10% outros faz 5% mas na ciência da auditoria se faz uma amostragem de 10% dá para fazer uma proporção ou não? tem o que diz a academia da auditoria? a gente nós não temos uma produção não precisa da academia não a gente pega nós pegamos dentro da auditoria nós pegamos essa amostragem mas nós não definimos a gente não utiliza essa amostragem como uma ciência ainda definida é algo que nós precisamos inclusive discutir na metodologia científica a gente considera nós não temos percentual de amostragem na metodologia científica a gente vai a partir da população no caso por exemplo se eu for fazer uma auditoria numa unidade ou se está lá que tem uma produção altíssima de AIH ou de APAC nós vamos fazer a partir daquela produção não necessariamente seria 10% ou 5% ou 20% varia muito de acordo com o que eu chamo meu denominador que seria o meu N então a gente não tem isso definido agora com certeza com certeza se nós tivéssemos não é posição corporativa é posição científica a sua experiência na minha experiência seria mais na minha experiência é mais doutor primeiro o seu representante olha na nossa eu queria falar também na minha experiência de 20 anos como contadora que quando a gente sai para fazer auditoria e a gente começa a analisar as contas deputado assim a gente analisa os os processos licitatórios primeiramente e depois a gente vai analisar os processos de compras que são muitos então as vezes a gente não elege um ano inteiro porque senão a gente ficaria lá perder de vista então a gente elege um trimestre um quadrimestre entendeu então se a gente fosse analisar 100% das contas isso aí consideravelmente seria muito muito maior dobraria ou mais muito triplicaria aqui em tuplaria por aí acho que o Tony está certo só Deus para resolver então doutor Valdir qual é a sua opinião não eu eu penso que não é uma conta fácil de fazer não é porque eu acho que tem que dividir a estratificar esses segmentos da saúde há segmentos por exemplo que tem programas e atividades que envolvem um número maior de insumos de equipamentos aonde você tem um risco maior em função da cartelização do número reduzido de fornecedores você tem tem que estratificar estados municípios e governo federal porque também as condições de aquisição num município longínquo é mais difícil de fazer essas aquisições talvez pudesse pensar em compras centralizadas então se a gente fosse medir isso todo não é uma conta fácil de fazer eu não arriscaria um número um percentual acho que a gente não tem dados suficientes nos diversos segmentos para estimar e um outro um a outro desvio difícil é a incompetência é o desperdício é a falta de planejamento porque também precisaria de ser levado em consideração então eu não quero arriscar num percentual não apenas uma do plenário a doutora o doutor como é que é seu nome? Wagner então o senhor pode fazer sua observação a minha honra de ser o último é agravante em função do número de auditores que nós somos nós nos damos o luxo de passar cinco anos em visitar alguns municípios e outra agravante a gente vai com um período específico para auditar por exemplo se a gente auditar um ano vai ser só exercício o que ficou para trás ficou isento de qualquer tipo de auditoria se a gente for fazer seis meses a gente só considera aqueles seis meses o que ficou para trás ficou para trás a gente não tem como então ocorre eu sou de Sergipe um estado pequeno a gente não tem perna para fazer os municípios todos em cinco anos nós não temos aí a gente fica atendendo demandas do Ministério Público demanda do Tribunal de Contas o que é para a gente fazer da nossa demanda a gente não tem perna para fazer essa é a nossa complementação doutor José Wagner de Queiroz doutora Adelina os municípios são obrigados ou não são os estados são obrigados ou não são a senhora disse que existe o sistema nacional de auditoria isso implica em obrigatoriedade ou não do município ter auditoria não ficou claro para mim existe a lei 8080 ela disse que o sistema que a auditoria ela deve ser descentralizada nos estados e municípios tem que ter a prestação de contas então necessariamente o componente por exemplo em municípios pequenos pode ter a prestação o órgão fiscalizador de controle do município não necessariamente a auditoria do sistema único de saúde então a auditoria do SUS ela existe o sistema existe o decreto que regulamenta esse sistema que diz que o sistema é descentralizado mas assim obrigar o município não não existe a gente entende que ele deve ser descentralizado que deve acontecer mas não existe a lei não diz se o município não tiver não criar o seu sistema municipal de auditoria ela está fadada a isso não existe existe o decreto que regulamenta que criou o sistema e que regulamenta mas dizer se é obrigado tem que ter o seu controle interno que aí alguns municípios tem o controle da prefeitura que tem os tribunais de contas mas não necessariamente dentro do sistema único de saúde agora a lei 8.142 que trata dos conselhos tem um item lá que é que é necessário a o componente municipal do sistema nacional de auditoria inclusive para receber recurso então eles vinculam a 8.142 tem um parágrafo que ele fala que é uma é um requisito para receber recurso fundo a fundo é ter o componente municipal do sistema de auditoria gestão plena 8.142 mas não mudou ainda muito bem doutor Valtir doutora Adelina doutora Juvita vocês foram brilhantes muito obrigado pela presença e vamos continuar nessa luta acreditando no sistema de saúde muito obrigado e encerrada a sessão tudo bem muito obrigado muito obrigado